Vamos dar início à defesa de dissertação do aluno William Wagner. É uma satisfação muito grande receber as professoras Cláudia e Joseli aqui nessa sessão para avaliação do William. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao William, porque ele vai apresentar o trabalho, tem 50 minutos para fazê-lo. Quando der perto de 5 minutos, antes de completar os 50 minutos, eu dou um sinal, mas a gente fez uma prévia ontem e o William também vai monitorar o reloginho e aí ele vai ocupar os 50 minutos que ele tem e aí depois a gente segue para a arguição e vai ter tempo para a gente explorar bem os conhecimentos e a experiência do William junto comigo nesse projeto denominado Um Atleta e depois no Paranutre. Então, William, com você, tá bom? A gente está começando duas e um, então, bem pontualmente, já agradeço a presença de todos aqui nessa sessão. Beleza. Começar o tempo aqui para não perder. Boa tarde, boa tarde, professora Cláudia, Joseli, professora Tereza, todos os espectadores aí que vão observar, né, acompanhar a apresentação aqui de defesa e dissertação. Meu nome é William, estou no programa de pós-graduação em nutrição humana, fui orientado, né, durante todo esse processo pela professora doutora Tereza e meu tema de pesquisa é o atendimento funcional de atletas paralímpicos, tanto realizar uma proposta de manual de atendimento e também avaliação dietética dessa população. Então, para começar, é muito importante a gente entender primeiro o esporte paralímpico, né, os atletas paralímpicos, né, da onde surgiram. Então, começou com o neurocirurgião alemão, Dortmund Guttmann, na cidade de Stoke, Mendeville, com um processo de reabilitação de combatentes de guerra. Então, eles não tinham muita perspectiva de vida e ele utilizou o esporte como uma forma de reabilitação para ajudar o pessoal a ressocializar. Então, infundado em 1944. E os Jogos Paralímpicos, ele teve essa nomenclatura devido ao fato de ser ao lado, né, logo após, aos Jogos Olímpicos. E aqui é a demonstração de algumas modalidades de verão que tem presentes dentro dos Jogos Paralímpicos. Quem pode participar? Tem algumas deficiências elegíveis. Então, primeiramente, a deficiência física, deficiência intelectual e deficiência visual. E aonde que a nutrição entra dentro desse contexto paralímpico, né? Primeiramente, a gente tem que ter o entendimento que o rendimento esportivo, ele leva conceitos, né, primórdios em relação à parte genética, a parte da modalidade que o atleta está praticando, o estilo de treinamento e a modalidade que ele está praticando e o estilo de treinamento, essas duas variáveis muito importantes, e o nível de condicionamento dele, o nível de força. E isso, a nutrição consegue permear esses quatro grandes blocos, promovendo, assim, uma melhora de rendimento para esse atleta, quando feito uma nutrição adequada. E, com isso, esse atleta precisa de um suporte, de um atendimento nutricional. E aí, quando a gente entende, né, as etapas do atendimento nutricional, a gente vai se ater, primeiramente, à etapa da avaliação nutricional, depois a etapa do diagnóstico nutricional, depois o planejamento nutricional e, por último, o acompanhamento nutricional. Só que, dentro desse contexto do atendimento, da nutrição, dentro desse contexto paralímpico, carece muito de informações nutricionais e recomendações dentro dessa população. E aí, quando a gente vai pensar em qualidade da dieta, é quase inexistente o que é essa avaliação dentro dessa população. E aí, a qualidade da dieta é uma pontuação criada a partir de um índice que possibilita avaliar o consumo alimentar de grupos, populações ou indivíduos que estão sendo, que se aplica, né, os inquéritos para obter essa pontuação. E aí, na última década, teve um desenvolvimento muito significativo em relação a novas ferramentas, né, para avaliar essa qualidade de dieta. Uma primeira bem marcante dentro do mundo da ciência é o Health Eat Index, o REI, com o Kennedy Atual em 1995. E veio tendo atualizações, então 2005, 2010 e 2015. E a última, mais recente, é o Global Diet Quality Score, que já tem uma visão mais global da alimentação. Então, não se restringe a países ou algo relacionado a isso, mas uma visão global da qualidade da dieta. E a diferenciação dele para o REI, né, o Health Eat Index e o Global Diet Quality Score, ou GDQS, é que o Health Eat Index, ele vai de 0 a 100 pontos e o Global Diet Quality Score vai de 0 a 49 pontos. E no Brasil, né, como que é feita essa avaliação da qualidade da dieta dentro do Brasil? Então, em 2011, foi feita essa adaptação do REI, 2005, que é dominado como índice de qualidade da dieta revisada pela população brasileira. E aí, quando a gente vai pensar qualidade da dieta dentro de atletas paralímpicos, até hoje tem um artigo publicado, aonde foi realizado dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, pelos autores Joaquim, Juizac e Winker, aonde eles avaliaram a qualidade da dieta de atletas e de atletismo, aonde foi um N de 20 atletas, sendo 13 homens e 7 mulheres, e obtiveram um resultado de qualidade da dieta, sendo, né, como ele veio da base do REI, então de 0 a 100 pontos, obteve entre os homens 61,3 a média, com desvio de 5,3, e mulheres 63,7, com desvio de 5,9, obtendo, quando a gente vai ver a classificação, uma dieta intermediária, né, uma necessidade de, necessita modificações dentro da classificação quando a gente pensa no índice de qualidade da dieta revisada pela população brasileira. E aí, o objetivo do meu trabalho foi propor um manual de atendimento no sonopateta paralímpico e avaliar a qualidade da dieta de atletas paralímpicos. Os objetivos específicos foram estruturar e apresentar um manual de atendimento no sonopateta paralímpico, associar dois índices de qualidade da dieta, o IQDR, em inglês, a nomencatura que eu vou utilizar um pouco na apresentação é o BHR, e o GDQS, que é o Global Diet Quality Score, associando ele com esses dois índices, com variáveis sociodemográficas esportivas dos atletas com deficiência. E comparar a qualidade da dieta a partir do cálculo do consumo usual e o primeiro recordatório coletado desses atletas. Na metodologia, o tipo de estudo é um estudo observacional transversal, descritivo exploratório, com aplicação quantitativa, onde teve uma importante participação do projeto de extensão no atleta, que ele é localizado dentro da Universidade de Brasília, é um projeto de extensão que faz esse suporte nutricional a atletas paralímpicos, então ali foi, digamos, a base de ter um entendimento, de aplicar as ferramentas, entender como funciona o contexto paralímpico. E o outro braço muito importante foi a questão do Paranutre, que foi um grande projeto, onde fez essa coleta dessas informações de consumo dos atletas paralímpicos do Distrito Federal. A seleção da população para a pesquisa, para a dissertação. Para atletas de alto rendimento, residentes do Distrito Federal, em treinamento visando competições no âmbito regional, nacional e ou internacional. Teve uma importante participação do professor Ulisses de Araújo, que era o responsável técnico do CETEF, que é um centro de referência paralímpico do Distrito Federal. Foi uma amostragem censitária do Distrito Federal, e houve a exclusão de atletas cegos e intelectuais severos, devido a essa dificuldade, e não tem uma clareza ainda no mundo científico, de como fazer uma coleta de informações no âmbito do consumo alimentar, que consiga ter uma validade muito precisa. Então, foi decidido a exclusão desses dois grupos, e a indicação de estudos específicos para essas das populações, para entender mais sobre o seu consumo alimentar. Dentro dos inquéritos alimentares propósitos, foi o recordatório 24 horas, com a metodologia das múltiplas passagens, na coleta, e aqui um esquema, mais ou menos, para explicar como é que foi toda a coleta dos inquéritos, do recordatório 24 horas. Então, primeiramente, foi presencialmente, o primeiro recordatório 24 horas em 100% da amostra. Logo após, foi feito outro recordatório 24 horas via telefone, em 100% da amostra, e a terceira e quarta coleta foi randomizado 50% dessa amostra, e dessas 50% dessa amostra, foi coletado o terceiro e quarto recordatório desses indivíduos que foram selecionados. Sendo assim, toda a coleta dos inquéritos alimentares. A análise desses recordatórios foi utilizada o NDSR, Nutrition Data System for Search, para pegar esses dados de alimentos e transformar eles em nutrientes, e assim a gente começar a fazer a proposta, que é avaliar a qualidade da dieta desses atletas. E a parte do consumo usual foi utilizado o software MSM para ajustar essa variabilidade alimentar dia a dia, essa variabilidade intrapessoal. Não é todo dia que se alimenta da mesma forma, e o software, essa metodologia, vem para contribuir para a gente diminuir esse erro e melhorar a formação de consumo de longo prazo desse grupo que foi avaliado. Dentro dos inquéritos, primeiramente o índice de qualidade da dieta revisada para a população brasileira, o IQDR, ou o B-Rei, onde ele utiliza nove pontos, de 12 pontos, nove deles são grupos alimentares baseados no guia alimentar da população brasileira de 2006, que vale uma ressalva que é utilizada a densidade energética para ver essa pontuação, dois nutrientes, sódio e gordura saturada, e gordura A, que são calorias provenientes de gordura sólida, álcool e açúcar de adição. Dentro dos critérios de pontuação do IQDR, a gente pode observar que, de frutas totais até cereais integrais, tem uma faixa de pontuação de 0 a 5 pontos, leites e derivados até gordura, até sódio, perdão, é de 0 a 10 pontos, e gordura A, 0 a 20 pontos. Quando a gente vai observar os critérios de pontuação, quando não há consumo de frutas totais até o grupo de óleos, quando não há consumo, não há pontuação, então pontuação zero. E quando há um consumo de, nesse caso específico, utilizando o exemplo dos frutas totais, uma porção, e aí utilizando as informações do Guia Alimentar da População Brasileira de 2006, uma porção de que está escrito lá, em mil calorias, atinge a pontuação máxima daquele grupo. Sendo assim, quanto maior o consumo, maior a pontuação para esses grupos de frutas totais até óleos. Quando a gente observa gordura saturada, sódio e gordura AA, que é o compilado dos três, gordura sólida, açúcar e álcool, quanto maior o consumo, menor a pontuação, e quanto menor o consumo, maior a pontuação. Sendo assim, faz um somatório de todos os grupos alimentares até atingir a pontuação de 0 a 100 pontos. E quando a gente coleta essa informação de 0 a 100 pontos, a gente classifica, sendo que de 0 a 50 pontos, a gente classifica como uma dieta inadequada, de 50 a 80 pontos, necessita de modificação, e 80 a 100 pontos, uma dieta saudável. Já o Global Diet Squat Score, que é o outro índice de qualidade da dieta, é uma métrica composta por 25 grupos alimentares, sendo que o IQDR 12, o GDQS 25. Sendo que ele é classificado como GDQS positivo, sendo 16 pontos, 16 grupos, que são, que eu vou explicar para vocês, mas quanto maior o consumo, maior a pontuação, e o GDQS negativo, inversamente, né? Então, quanto maior o consumo, menor a pontuação. E aqui, dentre os critérios de pontuação, como vocês podem observar, aqui, a gente pode ver o GDQS positivo, então, os 16 grupos, e aqui, o GDQS negativo, os 9 grupos. Então, a diferenciação mais entre os dois índices, é que aqui, ao invés de ser densidade energética, é utilizada a gramatura do consumo, por dia, para fazer a avaliação dessa, para pontuar, né? Aquele consumo alimentar, em relação a essa qualidade da dieta. Sendo que, é interessante que, o GDQS, ele consegue avaliar, tanto o baixo consumo, quanto é baixo consumo, a pontuação é zero, quanto é um alto consumo, a pontuação é máxima. Quando a gente vai ver, laticínios com alto teor de gordura, ele tem uma diferenciação, pelo fato de que, também tem essa observação, de que o baixo consumo, vai ter uma pontuação baixa, mas o alto consumo, ou seja, de 734 gramas, ele tem uma pontuação zero, sendo que, o intervalo, que seria o maior pontuação, no laticínios de alto teor de gordura, é 142 a 734 gramas, sendo que, os outros grupos, do GDQS negativo, quanto maior o consumo, ou o consumo máximo, acima desse intervalo, tem a pontuação zero. E aí, quando a gente faz o somatório, de todos os grupos, 25 grupos, a gente vai fazer, a classificação. Então, primeiramente, de 0 a 15 pontos, alto risco, 15 a 23, moderado risco, 23 a 49, baixo risco, sendo esses riscos, sendo relacionados, as doenças crônicas, não transgressíveis, por exemplo, diabetes. A análise estatística, a organização dos dados, foi utilizada no Excel, as variáveis descritivas, coletadas, foram sexo, nível de escolaridade, idade, status econômicos, acompanhamento nutricional, se tinha ou não acompanhamento nutricional, esporte, se participava do programa Bolsa Atleta, e qual o nível competitivo. Nisso, a gente estratificou, tanto no IQDR, que é o B-Rei, e o GDQS, que é o Global Data Squad Score. O IQDR foi utilizado à base de cálculo, da rotina de cálculo, do status, fornecida pelos pesquisadores, o Previdé Lechol 2011, e o GDQS foi calculado via Excel, pelo software Excel. E o índice de qualidade da dieta foi calculado, tanto para o REC1, todas as primeiras coletas, e o consumo usual, quando calculado a partir do MSM. Dentro da parte de teste estatístico, foi utilizado o SPSS, versão 20, o teste de normalidade utilizado foi o Shapiro-Wilk, sendo o resultado como dados não paramétricos. Dentro desse resultado, a gente utilizou o teste de Spirman, para fazer uma correlação entre os índices, e uma comparação entre o primeiro recordatório e o consumo usual, a gente utilizou o teste de Upoxman. E, para todos os resultados, a gente utilizou o parâmetro de P menor que 0,05 para todas as análises, para significar uma significância estatística. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do CEP, da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade de Brasília, e as etapas do atendimento nutricional foram pautadas, adaptadas, a partir da Associação Americana de Tietética, ADA, de 2003, onde tem um documento muito interessante que traz todas essas quatro etapas de uma forma bem robusta. Sendo que, na avaliação nutricional, tem os tópicos principais de que tem que conter dados pessoais, informações econômicas, informações sobre a saúde do paciente, aspectos de comportamento alimentar, aspectos demográficos e geográficos. E tem uma ressalva de que não existe um padrão ouro para avaliação nutricional. Cada paciente é individual e, nisso, a condução da anamnese, dessa primeira consulta ou dos retornos, dessa coleta de informações, vai depender muito dessa troca de paciente e profissional. Dentro do âmbito diagnóstico nutricional, é a identificação da determinação do estado nutricional do paciente, elaborado com base nessas informações coletadas na avaliação nutricional. Já o planejamento nutricional são intervenções pautadas em conceitos de dietrizes e necessidades que o paciente apresenta ao longo da consulta para que haja uma maior probabilidade no êxito dessa intervenção nutricional, adesão dele e, pensando no contexto paralímpico em atleta, na melhora do rendimento dele. E o acompanhamento nutricional é a verificação dessas etapas anteriores, principalmente do planejamento nutricional, para analisar a adesão do paciente e aí, conseguiu atender a expectativa, o que a gente combinou? Se não, o que a gente pode fazer? Que aí seria a segunda etapa, que é as modificações desse comportamento alimentar. Foram positivas? Foram negativas? E nisso, a gente vai fazendo essas adaptações para que haja uma maior adesão do paciente ao plano alimentar. Os resultados de discussão, primeiramente, em relação ao atendimento nutricional, então, eu vou me ater a cada etapa do atendimento nutricional, primeiramente, a avaliação, depois diagnóstico, planejamento nutricional e acompanhamento nutricional, e trazendo a especificidade do contexto paralímpico. Então, dentro da avaliação nutricional, o que a gente pode adaptar para trazer um ambiente mais inclusivo para esse atleta? Quais pontos que essa padronização da ADA trouxe e que a gente pode fazer um recorte, um recorte não, mas uma adaptação ou um incremento para trazer os tópicos importantes e relevantes dentro do contexto paralímpico? Então, quando a gente pensa na avaliação nutricional, tem a avaliação básica, dietética, exames laboratoriais, os métodos de exame físico e nutricional, avaliação do trato gastrointestinal e avaliação da necessidade energética. E nisso, agora, eu vou me ater a cada um quais são as adaptações importantes, dentro de cada tópico. Então, dentro da avaliação básica, é muito importante se ater, primeiramente, ao trato urinário e hidratação. Muitos atletas, principalmente lesados medulares, eles apresentam a bexiga neurogênica. Então, é muito ruim, incômodo para o paciente, ele ao ver perdas ao longo do dia, ao dormir, sendo que o nutricionista tem que ter muito, tem que ter esse conhecimento prévio de que a água não é só uma orientação geral, ah, tome dois litros de água por dia. Talvez, para esses atletas, quando a gente for coletar esses dados, a gente precisa de uma quantificação ao longo do dia de como que está o consumo de água dele. Dentro dos intelectuais, é muito importante ressaltar alguns atletas que possuem neofobia alimentar, principalmente o grupo de pessoas com deficiência do transtorno de espectro autista, onde eles têm uma neofobia alimentar, então eles têm uma aversão àquele alimento, e se talvez não ter essa percepção na avaliação nutricional, você incluir um alimento desse, se você está mais desconectando do paciente, tendo mais exclusão desse paciente, do que incluindo ele dentro do plano alimentar da proposta do tratamento do atendimento nutricional. Outro tópico muito importante é a comunicação. O capacitismo é muito presente, dentro do senso comum, a gente pode observar um pouco nas paralimpíadas, que é uma forma de reduzir ou diminuir o indivíduo pela capacidade. Então, alguns termos utilizados, coitados, heróis, é um exemplo de superação, e dentro do ambiente do consultório, a gente tem que tratar eles como seres humanos, não tem nenhuma diferenciação, eles têm uma condição diferente, e nisso que a gente vai tratar e vai auxiliar eles dentro da área da nutrição, que é a nossa especialidade. Em relação ao sono, tem também correlacionado, como eu falei para vocês, a questão da hidratação, porque pode ocorrer, em caso de lesados medulares, perdas durante a noite, mas dentro de também tanto atletas amputados, que tem a dor do membro fantasma, tem também a questão do transtorno de espectro autismo, que tem uma dificuldade quando vai dormir, tem um pensamento mais agitado, enfim, já é um trabalho muito disciplinar, mas nós, como nutricionistas, dentro do atendimento nutricional, atendendo esse tipo de especialidade, de especificidade, a gente precisa entender que o sono também é uma variável muito importante a ser avaliado. E, por último, a informação da classificação paralímpica, é porque se a gente utilizar o exemplo da natação, que contempla as três decências elegíveis, então decência física, intelectual e visual, quando o atleta menciona para a gente eu sou S10, então S10 é da classificação física que vai de S1 a S10, então S10 é uma classificação de funcionalidade mais baixa comparada a de S1, S1 é mais, digamos, entre aspas, comprometido, que ele precisa de mais suporte, então quando ele já menciona para a gente ah, minha classificação S10, nós como nutricionistas que estamos acompanhando atletas no meio do contexto paralímpico, a gente já tem um pouco de entendimento de como que esse atleta vai chegar para a gente e que tipo de condições que a gente tem que se atentar para auxiliar esse atleta. Dentro da avaliação dietética, uma adaptação interessante em relação aos atletas com deficiência visual e atletas com deficiência física é investigar muito a autonomia deles ao longo do consumo deles ao longo do dia, do padrão alimentar deles. Uma ferramenta interessante de ser utilizada é o MIF, a medida de independência profissional, para entender se eles fazem as preparações, se eles precisam de suporte, se eles se servem, como que é esse dia a dia do plano alimentar, do ato alimentar deles ao longo do dia. E dentro de atletas com deficiência intelectual, é muito importante essa comunicação, devido a, também, dentro da classificação, quando a gente vai classificar os atletas de deficiência intelectual, não é só o transtorno, mas também tem que ter um déficit cognitivo. Então, acaba que o nutricionista tem que ter um manejo na forma de comunicação, onde é importante a gente incluir também perguntas abertas. Pelo fato de a gente fazer algumas perguntas abertas, a gente faz e traz o paciente para a consulta. Muitos casos que são vistos é o profissional sempre conversar com o responsável. O que ele come, o que ele faz? E aí, a nossa recomendação em relação à avaliação de atleta, quando faz um atendimento para um atleta de deficiência intelectual, é trazer ele para a conversa, fazendo perguntas abertas, fazer ele pensar e interagir com a gente e gostar daquele ambiente que eu acho que é o mais importante. Dentro dos exames laboratoriais, tem uma lista de exames já proposta pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, então é interessante a gente já entendendo quais são os exames base, para a gente poder orientar os atletas ou fazer o pedido como nutricionistas e é muito importante essa análise individual desses atletas. Os parâmetros de atletas, eles se diferenciam dos parâmetros bioquímicos de referências colocados nos exames de sangue. Então, quando for fazer um pedido de exame de sangue, por exemplo, de dano muscular, dependendo da fase de treinamento que esse atleta tiver, então, por exemplo, uma fase de choque pré-competição, esses valores vão estar mais altos e aí o nutricionista precisa ter essa sensibilidade de entender que esse valor dentro daquele contexto que ele está inserido de treinamento vai ser um valor adequado dentro daquilo que está sendo colocado a ele de exigência física. Então, o nutricionista, além de utilizar claros parâmetros bioquímicos, ter essa sensibilidade de entender também as fases de treinamento onde ele está inserido. Dentro da parte de exame físico e nutricional, os sinais e sintomas é muito importante de ensinar os nossos olhos a ver essas situações, aquilo que é necessário dentro da consulta. Então, dentro do estado nutricional, sinais como má nutrição, olhos afundados, perda temporal, pele flúrgica, são alguns exemplos que a gente tem que observar em livros, referências, e nisso a gente já olhar para o paciente e entender se ele já tem algum sinal, porque ali a gente já consegue ter um entendimento mais global de como está a situação do atleta. Outra vertente é a aparência geral, cabelo, roupa, hálito, então vê esse autocuidado dele, como é que está sendo. A postura e a marcha, então ali já vai se ver se é cadeirante, se tem prótese, se essa frequência de passos dele, né, é de uma forma regular ou não, se a marcha é regular ou não, e nisso a gente consegue já fazer até dentro da consulta ter um entendimento de todo o gasto energético total dele, porque as formas preditivas não vão considerar isso, e aí a gente, quando for, já para a etapa, digamos, de planejamento nutricional, a gente tem que entender que talvez a marcha dele, o gasto energético dele da atividade física a gente consegue calcular, mas o foro da atividade física talvez não seja tão alto como a gente se estima dentro das formas preditivas. E, por último, a fala, então, ver a relação de espaço-tempo, então, aonde você treina, que horas que você treina, esses questionamentos fazem com que a gente traga o paciente para a consulta e também a gente entenda se está muito bem essa relação mais de espaço-tempo dele, de cognitivo, ver como é que ele está dentro de consulta, se ele está presente ou não. E, rouquidão também e nervosismo, da forma que ele fala, a questão das expressões faciais são coisas que a gente pode utilizar como ferramentas para entender um pouco de como está aquele paciente no ambiente da consulta. Em relação ao peso e altura, dentro de atletas cadeirantes, é interessante a gente dar balanço de cadeirante, aonde o cadeirante sobe com a cadeira dele e ele em cima, nisso a gente faz a mensuração desse peso, ele sai da cadeira, a gente auxilia esse atleta a fazer uma translocação para uma outra cadeira, a gente pesa essa cadeira de forma isolada e faz essa diferença de peso, o peso total para o peso da balança para atingir o peso do atleta, que é uma dificuldade muito frequente para vários atletas cadeirantes não tendo onde pesar. Então, é uma adaptação muito importante para esse grupo. E, quando esse atleta não consegue ficar ereto, uma adaptação que pode ser utilizada é pegar o comprimento dele, o comprimento dele deitado desse atleta e utilizá-lo como altura. Em relação à composição corporal, as dobras cutâneas é muito utilizada, porém, não existem muitas fórmulas preditivas que contemplem, por exemplo, atletas cadeirantes ou amputados que não possuem aquele membro para entrar dentro da fórmula preditiva. Então, como não há fórmula preditiva para todos os atletas paralíticos que se encaixam, se a gente pegar a deficiência visual intelectual, a gente consegue encaixar e fazer essas formas preditivas, porém, em deficiências físicas a gente precisa de uma certa cautela. E aí, é interessante utilizar o somatório de dobras, onde faz essa comparação consulta a consulta para ver o progresso em relação ao milímetro, pegado pelo picômetro ao longo das consultas. E a gente ressalta que esse avaliador tem uma certificação do ISAC, que é uma padronização internacional de mensuração dessas dobras cutâneas dentro das consultas. Dentro do exame DEXA, que é o padron ouro, é muito interessante se houver a disponibilidade perfeita, porém, tem que ter uma ressalva para os atletas que têm alguma espacidade, por exemplo, lesados medulares. E aí, como ele se mexe na maca, quando vai fazer o escaneamento do corpo, isso faz com que o exame pode ter alguma alteração e isso não seja um dado tão preciso. E o exame de biopedância é em relação à alta sensibilidade dos atletas, que talvez o eletrodo, dependendo de qual a biopedância ser utilizada, é importante ter essa conversa antes com o atleta para não gerar um constrangimento. E atletas amputados também pode ser um impeditivo para esse tipo de avaliação da compulsão corporal. em relação ao trato gastrointestinal, para os atletas com deficiência visual, é muito importante a utilização de algumas perguntinhas chaves. Então, como que está o orador? Quanta força você faz ao evacuar? Qual a frequência que você faz ao longo do dia? Quanto tempo você fica no banheiro? Apresenta gás? Apresenta eructação ao longo do dia? Então, assim, são perguntinhas chaves onde a gente evita de falar da questão visual, mas das percepções do atleta sobre o corpo dele em relação à evacuação. Em relação à deficiência física, é importante ressaltar de novo atletas lesados medulares ou espinha bífida também, é o intestino neurogênico. Então, eles vão ter um processamento do intestino mais lento devido à lesão por si só e nisso, talvez, a frequência de evacuação seja um pouco mais passada e isso seja o normal deles. E nisso, o nutricionista tem que ter um conhecimento prévio para não julgar o paciente que ele está se alimentando de forma errônica, talvez tinha que ter todo dia, mas nessa situação é algo previsível, talvez dia sim, dia não, para fazer as evacuações. Em relação à deficiência intelectual, tem uma referência em relação à residência sistemática para transtorno do espectro autista, onde já se comprova que existe uma base na microbiota desses atletas, atletas não, mas pessoas com transtorno do espectro autista, e aí elas podem participar do contexto paralímpico. Sendo assim, a gente tem que ter um entendimento que o intestino delas funciona um pouco diferente e a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para ir testando os alimentos para ver qual que contribui ou qual não vai contribuir com a saúde intestinal desse paciente. e, dentro da avaliação da necessidade energética, dentro, como eu comentei, a deficiência, a atleta com deficiência visual e intelectual não precisa de nenhuma adaptação em relação às formas positivas, porém, entretanto, as deficiências, a atleta com deficiência física, eles possuem uma redução da taxa metabólica basal, quando a gente pensa em lesatos medulares, por exemplo, e, para cadeirantes, já existe até uma especificidade em relação aos METs que são utilizados especificamente para eles. Então, quando se faz uma avaliação da necessidade energética, quando a gente pensa em atletas com deficiência física, precisa de uma cautela maior, pelo fato de não ter tantas formas preditivas que encaixem dentro desse contexto e, também, as fórmulas preditivas, quais são as variáveis utilizadas que, talvez, a gente também não consiga coletar todas. Em relação ao diagnóstico nutricional, tem a definição do diagnóstico e a padronização do diagnóstico de nutrição. Então, de forma resumida, é pegar todas as informações que foram coletadas na avaliação nutricional, além de elencar quais pontos serão trabalhados que possam ser monitorados no decorrer das consultas. Então, a avaliação básica eu vou me ater a isso, ou a avaliação dietética eu vou me ater a isso. Pegar, elencar em prioridades e, nisso, criar o diagnóstico nutricional para entrar na etapa do planejamento nutricional com essas prioridades a serem utilizadas como primeiros tópicos para a intervenção nutricional. Dentro do planejamento nutricional, tem o planejamento de intervenção nutricional com método de análise da pressão nutricional e a execução dessa intervenção nutricional. As adaptações necessárias propõe um plano alimentar que seja condizente com o estilo de vida desse paciente. A gente tem que ter uma sensibilidade com o profissional de fazer perguntas, saber fazer perguntas para esses pacientes para a gente não excluir ele dentro do plano alimentar. Sendo um exemplo claro, a gente colocar alguma preparação que seja de micro-ondas e o paciente dentro de casa não alcança micro-ondas. Então, o estilo de vida tanto de treinamento, mas também essa parte mais humana dele de autonomia que é o que a gente quer promover para esses atletas. estabelecer metas smarts, então é um conceito de gestão onde a gente consegue ter maior assertividade quando a gente descreve um objetivo. Então, esse objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e um espaço de tempo para ser monitorado o progresso. Criar um plano de monitoramento desse atleta e estabelecer uma periodização nutricional de acordo com a qualidade de competições. Então, mesociclo, macro-ciclo, micro-ciclos, ter essas avaliações aonde o paciente se está e a flutuação dessa avaliação do VET em cada estado de treinamento, às vezes, colocar ou retirar alguma suplementação, pedido de exame, fazer todo esse planejamento com o atleta junto com o planejamento de treinamento também. Em relação à entrega do plano alimentar, dentro da avaliação, dentro dos atletas com deficiência visual, é muito importante a utilização das tecnologias assistivas, como o TalkBack e o NVDA, aonde eles fazem a leitura do documento e o software, e aí o nutricionista tem que ter uma ressalva de que não pode colocar tabelas, símbolos, ou algo que confunda o software na leitura, porque, no fim, a gente quer promover uma autonomia para esse atleta. Então, quanto mais limpo esse documento, com menos caracteres, mais assertivo em relação às preparações, melhor para o atleta e, assim, de uma forma inclusiva, trazer ele mais perto para a gente profissional da saúde. Dentro da atleta com deficiência física, adaptação de utensílios, locais, preparações, entender todo o contexto da casa, como que ele se organiza em relação às alimentações, e ter muito claro, porque, dependendo, por exemplo, se for uma tetraplegia, já o garrão dele não funciona tão bem, não tem um garrão tão preciso. Então, nisso, precisa de uma adaptação. Será que vai precisar de um suporte de uma terceira pessoa, um responsável? Então, todo esse contexto tem que ser avaliado no momento dessa entrega do plano alimentar, sempre trazendo uma forma de trazer mais autonomia para esse paciente e responsabilidade também. E, para atletas com deficiência intelectual, avaliar o nível de alfabetização, respeito de leitura, escrita e compreensão. Então, é interessante que até o atleta com deficiência intelectual seja feita a consulta e essa entrega feita em outro momento separado como se fosse uma espécie de consulta em relação a tempo para, de fato, entender se o atleta entendeu o que está escrito naquele plano alimentar. Por muitas das vezes a gente vai falar alguma coisa e ele vai ter um entendimento de outra e a gente precisa ter essa comunicação muito bem colhida para que a gente tenha certeza ou pelo menos que a gente tenha certeza de que o paciente entendeu o que a gente está querendo passar para ele e, claro, com os responsáveis sempre junto, mas sempre trazendo esse paciente para perto da gente de uma forma inclusiva. E dentro do acompanhamento nutricional algumas recomendações, né? Então, os objetivos desse acompanhamento nutricional é reavaliar esses indicadores, essas métricas pautadas na etapa do diagnóstico, então a gente elencou os tópicos lá no diagnóstico e aqui no acompanhamento a gente vai ver pô, e aí? Daquilo que a gente propôs no planejamento alimentar, como que foi agora? Obteve o resultado dentro da meta SMART? Dentro desse tempo foi factível, não foi? Como é que foi o desenrolar desse plano alimentar até essa consulta comparando a consulta anterior? Aplicar os métodos de avaliação nutricional para a gente entender, né? Se houve esse progresso ou não. Então, as mesmas, os mesmos métodos e se possível o mesmo avaliador se for, por exemplo, a questão da avaliação física por dobras cutâneas. Alinhamento de expectativa e realidade a respeito das metas que foram estipuladas pelo atleta. Vai ter situações que vai precisar de algum ajuste nutricional ou ele vai ter alguma viagem, alguma competição e aí a gente tem que alinhar muito bem essa expectativa e realidade para não gerar uma frustração e essa frustração ser uma não adesão ao plano alimentar e ajustes necessários no plano alimentar de acordo com essa avaliação. Indicadores, objetivos e os desejos do paciente frente àquela nova, a essa etapa de acompanhamento nutricional. E aí um fluxograma interessante que a gente que a gente pensa é dentro da análise do plano alimentar, são quatro tópicos que a gente utiliza uma espécie de fluxograma, perguntas assertivas, aonde a gente se atém a quatro tópicos principais, que é a análise do plano alimentar, do treinamento, da saúde intestinal e do sono. Sendo que na análise do plano alimentar, a gente vai perguntar muito da questão da adesão desse plano alimentar. e se não houver uma adesão, se for um alimento, se for uma competição, se for alguma coisa que está no plano alimentar que ele não come algum alimento, e se houve alguma consideração positiva, a gente reforçar isso positivamente para ele manter esse comportamento de alta adesão no plano alimentar. em relação ao treinamento, é entender como é que está indo o treinamento, está tendo muita fadiga, não está tendo muita fadiga, a gente utiliza algumas ferramentas, escala Borg, por exemplo, para ter esse entendimento de como é que está esse treinamento e a intensidade e se a nutrição está sendo compatível com aquela escala de exigência física. Dentro da saúde intestinal, avaliar como é que está a frequência de evacuações, como é que está todo esse funcionamento que a gente entende que é um ponto importante quando a gente pensa em atletas paralímpicos, e o sono, que a gente sabe que o sono, se a gente não tiver uma noite de sono adequada, tanto em quantidade e qualidade, provavelmente, no outro dia, tanto o plano alimentar como o treinamento não vai atingir o seu 100% que aquele atleta ia conseguir atingir. E, por último, dentro desse manual, a gente trouxe uma breve insight, uma ideia, uma base, um esteio, para uma gestão de consultório e um atendimento paralímpico. Então, tem um atendimento, mas como que funcionaria esse consultório para os atletas paralímpicos, para atender esses atletas paralímpicos? Então, primeiramente, a intenção estratégica. Então, quais seriam as missões, visões e valores desse local de consultório? Objetivos estratégicos. Então, utilizando um atleta como base desse planejamento de gestão de consultório, a gente utilizou também a estrutura da universidade, que sempre tem um eixo de extensão e o ensino e pesquisa. Então, o eixo de extensão sendo o CERN, onde a gente vai fazer esse contato com o público externo, fazendo esse acompanhamento, esses atendimentos, e isso ele vai retroalimentando tanto a parte de ensino, então, nas aulas, na graduação, por exemplo, dentro do contexto de um atleta, trazendo esse conhecimento da prática dentro da sala de aula e trazendo artigos para referenciar tudo o que é feito lá dentro, e a pesquisa, que é o desenvolvimento acadêmico de artigos científicos, papers e congressos para a gente divulgar o que é feito dentro desse ambiente de consultório. O canvas de negócio é como se fosse um DNA, um raio-x, se assim posso dizer, desse modelo de consultório, onde ele traz alguns pontos importantes de como que vai funcionar esse negócio. Então, quais são os parceiros-chave, quais são as ativas, acho que está um pouco pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, parceria-chave, quais são as atividades-chave, quais são os recursos-chave, qual a proposta de valor dentro desse consultório, qual a estrutura de custos, como vai ser os custos desse local de atendimento, qual vai ser o relacionamento, como vai ser esse relacionamento com os clientes, os pacientes que foram frequentar esse consultório, qual vai ser os canais de comunicação, quem vão ser essas pessoas, quem vão ser esses clientes e de onde vai vir a receita, o recurso, o dinheiro para a manutenção desse negócio. E, o outro resultado dessa dissertação é o artigo que, denominado a avaliação de dois índices de qualidade da dieta em atletas paralímpicos brasileiros. E aqui eu trago para vocês dois gráficos e uma tabela, sendo que o primeiro gráfico é referente ao GDQS, o Globo Adalto Qualispor, o índice de qualidade da dieta, e o da direita o B-Ray, na nomenclatura em inglês, mas sendo o IQDR brasileiro. A gente pode ver que é na escala, aqui está na escala da pontuação máxima do GDQS, então, de 0 a 50 pontos, e do B-Ray de 0 a 100 pontos. Nisso, a gente pode observar que na linha laranja, se a gente pode observar aqui, foram utilizados os dados do recordatório, do primeiro recordatório de todos os atletas, o GDQS original é o somatório de todos os recordatórios, então, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto de todos os atletas e feito na média, e por último, o GDQS usual, que é a utilização do consumo usual do MSM para fazer essa correção, para melhorar essa informação de consumo ao longo prazo. Já aqui no B-Ray, da mesma forma, sendo o laranja, o REC1, o azul original e o usual, o pretinho usual. Nisso, a gente pode observar que quando há esse ajuste do consumo usual, que é o pretinho aqui, a gente consegue ver um achatamento das caudas. Então, quando a gente vai ver os percentis de forma mais assertiva, sendo os três primeiros GDQS e os três últimos do B-Ray, a gente consegue ver que há um aumento do percentil 5, quando a gente faz o ajuste do consumo usual, tanto para o GDQS e para o B-Ray, e o percentil 95 ele reduz, né? Então, de 26 para 23, 77 para 71. Sendo assim, uma avaliação muito interessante que a gente pode ter em relação a essa visualização desses dois gráficos é que o GDQS a gente consegue ver que ele tem uma melhor assertividade em relação aos dados coletados do consumo quando faz a análise do consumo usual. Isso, uma hipótese que a gente levantou em relação ao critério de pontuação do GDQS. Pelo fato do intervalo dele de ser de 0 a 4 pontos, de 0 a 2 pontos, nisso não tem muito como ter uma margem muito grande de pontuação e nisso a correção do consumo usual não ser tão assertiva. Quando a gente vai ver no IQDR como os intervalos de pontuação são um pouco maiores e também a pontuação também é de 0 a 100, maior, nisso tem um intervalo maior, né? De pontuação desses atletas frente ao inquérito coletar que foi por 24 horas, sendo assim, tendo uma menor precisão em relação a esse ajuste do consumo usual. Mas a gente pode tirar uma conclusão de que os dois podem ser utilizados para avaliação da qualidade da dieta em relação aos atletas paralímpicos, mas tem as suas ressalvas, né? Quando a gente vai ver em relação à parte de classificação dessas pontuações, a gente pode ver que o B-Ray, tanto o GDQS e o B-Ray, a grande parte dos atletas tiveram uma pontuação intermediária, sendo no B-Ray necessita de modificações do GDQS um médio risco para doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, diabetes. E a nossa hipótese foi que teria uma baixa pontuação de qualidade da dieta, pois teve um artigo em 2021, derivado também do projeto Paranutri, onde teve uma baixa avaliação dos micronutrientes desses atletas. E nisso a gente pensou, talvez a qualidade da dieta também seja baixa, porém a gente pode ver que a sensibilidade às informações coletadas em relação à qualidade da dieta tem incrementos em relação à avaliação da necessidade de micronutrientes. Sendo assim, não dá para a gente ter uma relação causal de, por exemplo, avaliação de micronutrientes é uma avaliação baixa e transpor que também a qualidade da dieta desses atletas seja baixa. Então precisa de fato desses dois indicadores para a gente ter uma avaliação mais global da alimentação dessa população. Quando a gente vai ver em relação ao total os 101 atletas a gente pode observar que no consumo usual para o B-Rei teve uma pontuação maior do que o REC 1 sendo sim uma diferença significativa e para o GDQS a gente pode observar que do REC 1 teve uma pontuação maior do que o usual sendo assim uma diferença significativa. E aí quando a gente vai fazer essa comparação entre esses dois esses dois índices primeiramente foi o que eu trouxe na metodologia precisa ter esse entendimento que o GDQS ele tem essa mensuração essa quantificação de pontuação pela gramatura consumida. Então se a gente vai pegar um atleta lesado medular onde de fato ele já vai ter uma redução da taxa metabólica basal ele vai consumir menos sendo assim uma pontuação mais baixa e aí talvez para esse grupo talvez o GDQS não seja tão indicado. Entretanto já o BIRREI já poderia ser mais interessante pela densidade energética então avalia em relação se ele come muito ou pouco mas dentro do que ele consome como é que é a pontuação dele em relação aos critérios colocados no GDR a diferenciação de nacional e global então o BIRREI ele tem essa avaliação nacional ele tem uma uma caracterização em relação a ressalta aos feijões por exemplo aos grãos onde há um ato alimentar da população brasileira então ele ressalta e dá uma maior pontuação não deixa digamos como ele não avalia o super consumo pensando no IQDR ele pega esse consumo excessivo de legumes legumes feijões e grãos e coloca para outros grupos para não perder porque sabe que isso é um hábito muito comum dentro da população brasileira já o GDQS não ele tem alimentos que são de âmbito global então tem alguns alimentos que dentro da cultura brasileira vão ser consumidos que atingem uma pontuação zero então aí tem que ter também essa sensibilidade e esse entendimento em relação ao GDQS como já comentei ele avalia tanto o baixo consumo como o alto consumo sendo isso um critério interessante sendo que o GDQR não avalia e o formato de pontuação como eu falei para vocês de zero a quatro pontos zero a dois pontos GDQS e o B-Rei tendo um intervalo maior de zero a cinco zero a dez zero a vinte eu só posso avisar que faltam cinco minutinhos tá beleza professora obrigado e aí em relação ao teste de espirma a gente consegue ver que a correção do consumo usual é brilhante aqui primeiramente a gente consegue ver o B-Rei REC 1 GDQS REC 1 com uma dispersão maior dos dados e quando a gente faz o ajuste do consumo usual a gente consegue ter essa melhora dessa informação de consumo ao longo prazo desses atletas então se for possível dentro desse âmbito de pesquisa é muito interessante utilizar essas fórmulas a fórmula a metodologia do cálculo do consumo usual para fazer esse ajuste intrapessoal e aqui em relação aos valores sociodemográficos em relação ao somatório de ranks que é uma forma da gente conseguir ver de exemplificar de forma mais clara a diferenciação entre os atletas tanto o consumo usual e as diferenças demográficas e sociodemográficas homem e mulher entre outros e aí que a gente pode ver aqui no GDQS mas também no B-Rei que é muito interessante para dentro da nossa profissão como nutricionista que atletas que tiveram acompanhamento nutricional tiveram uma nota maior de qualidade da dieta isso aqui é fantástico porque de fato ressalta mais ainda o nosso trabalho como nutricionista e a importância dele dentro do atendimento do atleta paralímpico sendo que no consumo usual para o acompanhamento nutricional no GDQS teve bem perto do limítrofe ali da diferença significativa em relação ao nível educacional também teve uma diferença significativa sendo atletas com ensino superior com a maior nota na maior qualidade da dieta a gente viu alguns artigos que trazem essas direções que pode haver essa correlação entretanto como a gente não possui muitos dados e só esses rodaram no teste o REC 1 educacional para a GDQS então talvez um grupo maior a gente conseguia ver se de fato esse padrão continua quando a gente pensa em modalidade a gente observou que esporte individual teve maior nota de qualidade da dieta do que atletas de modalidades grupais sendo que o nosso entendimento entregando em referências científicas também de que o atleta de modalidade individual ele com ele mesmo e dentro da modalidade grupal dilui um pouco as responsabilidades e nisso pode ser uma hipótese que leve a que não tem um grande adesão uma grande qualidade da dieta comparado a atletas de esporte individuais e aí a conclusão da acertação é que ambos os índices da qualidade da dieta tem aplicação para atletas com deficiência e a gente viu as ressalvas para cada um os atletas possuem uma qualidade da dieta intermediária que é muito bom o recordatório 1 é suficiente porém apresenta uma elevada dispersão em relação ao consumo usual como a gente pôde ver no teste de espirma cada índice tem suas vantagens e desvantagens ressaltando do IQDR e o B-Rey os hábitos alimentares da população brasileira que é um ponto muito positivo do IQDR e o GDQS essa maior sensibilidade essa percepção do excessivo consumo ou do baixo consumo em relação ao manual do atendimento a gente trouxe uma proposta enxuta para um atendimento viável e que de fato ele já é executado dentro do projeto na Atleta que isso foi lá foi construída essa base para a gente colocar e trazer para dentro da proposta dessa dissertação o planejamento base como trouxe para vocês o primeiro tópico dentro dos objetivos específicos é o eixo de extensão para ter esse engajamento do público paralímpico dentro desse consultório e assim a gente começar a engajar essa população participar e estar impermeada dentro dela para a gente começar a desenvolver os eixos de pesquisa e ensino e assim uma maior difusão desses conhecimentos e o ponto principal é o foco na individualidade desses atletas paralímpicos eles são outros são um ser humano também quando a gente vai fazer um atendimento mas precisa dessa individualidade desse conhecimento específico das deficiências e das modalidades que se faz muito interessante e que se faz fundamental quando a gente vai pensar no atleta paralímpico e é isso William deu um minutinho a mais só mas tudo certo obrigado viu é um conteúdo bem extenso o William gosta de falar a apresentação ele tinha muitos slides eu fui pedindo para ele se abrir ao tempo porque dentro de uma defesa e a gente tem alunos aqui participando o processo todo ele tem toda uma razão de ser a sua apresentação pública é uma apresentação que tem que ter início meio e fim para que a comunidade entenda o que foi feito e possa deslumbrar o que a gente passou alguns anos aqui se dedicando a fazer mas também o tempo da sua arguição é interessante porque e é importante porque tem um olhar externo a gente fica muito imbuído e até o texto a gente na minha defesa de mestrado faz muito tempo lá atrás a minha examinadora que foi a professora Nádia Truvo ela dizia que os erros se multiplicam assim de forma exponencial dentro do geração espontânea é porque você lê e não realmente já está com o texto na sua mente você não enxerga então a gente também dentro do contexto de formulação de projetos execução de projetos obviamente a gente se dedica bastante e olhar nos nossos colegas que estão envolvidos dentro dessa área e labutam aqui nesse meio também é bem importante então a gente tem que preservar esse tempo de argüição e tome todo o processo como um processo importante para a sua conclusão do mestrado então assim como Cláudia participou da sua banca de qualificação a gente tem o prazer de tê-la aqui novamente eu vou primeiro chamar a professora Joseline e a professora titular da UERJ é uma pessoa que tem há muitos anos algumas décadas não vou dizer quantos anos não é melhor mas algumas décadas já trabalhando em vários contextos dentro da nutrição com aplicação esportiva e mais recentemente também com uma inserção dentro de uma perspectiva de extensão universitária então a minha indicação da Joseline para essa banca tem todo esse espectro de inserção científica produção de conteúdo nacional brasileiro sobre nutrição e esporte com atletas atletas de ponta lá no Rio de Janeiro dentro de uma perspectiva também de ter experiência com alguns trabalhos com atletas com deficiência e mais recentemente inserção dentro do trabalho muito bonito na extensão universitária dentro da UERJ na Universidade do Estado do Rio de Janeiro então assim eu passo a palavra para ela para te arruir e a gente também aproveitar as indicações que ela possa nos dar para aprimoramento do nosso trabalho e você Joseli obrigado desde agora eu que agradeço a você ao William por me convidarem para participar desse momento que é importante para todos os alunos ainda mais na fase em que a gente está vivendo dois anos de afastamento de isolamento e coleta de dados prejudicada então a gente reconhece bem a gente sente na pele como é como foi como é como será por algum tempo difícil a gente concluir os projetos de dissertação e de tese então agradeço muito a vocês por compartilharem comigo esse momento especial do William e da Tereza como orientadora assim que eu recebi o seu trabalho e que eu me detive mais no título eu fiz assim um monte de especulação na minha cabeça antes de começar a lei então eu criei uma série de expectativas a primeira expectativa que eu achei que ia acontecer era que você tivesse feito o trabalho da avaliação da qualidade da dieta primeiro observadas as dificuldades e proposto manual e que você estaria validando esse manual para essa para esse grupo né porque não foi um grupo pequeno foi um grupo de 100 100 atletas com algum tipo de algum tipo de limitação aí depois que eu li o seu trabalho é que eu vi que não teve uma uma história clara então você aproveitou a estrutura dos projetos anteriores que já tem um histórico né de atendimento e você foi tentando encaixar esse histórico no artigo que você propõe na dissertação então eu acho que assim como uma sugestão global do trabalho fazer a validação desse manual enxugar esse manual porque ele está muito muito extenso e tentar fazer a validação dele então você pode pegar um terço vou falar um terço dos 100% dos 100 atletas que você tem e usar para mostrar o que você mostra no seu trabalho né que os índices eles de qualidade direta eles são viáveis e os outros dois terços você pode usar para o estudo de validação de validação do seu dos passos do seu manual você vai seguir os passos que estão no seu no seu manual eu fiz eu trabalhei com adaptação transcultural e a validação do questionário em português que ainda não foi ainda não foi publicado mas foi com outro foi com a minha a minha versão de extensão né que foi com a das hortas escolares a gente a gente fez a tradução do do único questionário que existe que foi feito em Nova Iorque com as escolas semelhantes ao nosso ensino fundamental em que mostra a adesão da escola à horta então é possível fazer isso ao invés de você fazer esse que a gente fez né da adaptação transcultural você fazer uma validação do formato de perguntas do formato de como o seu manual vai funcionar vou falar primeiro do manual tá depois a gente vai para para o trabalho em si no manual eu também acho que vocês podiam fazer uma divisão é por eu não sei se por mais por unidade mas uma coisa mais porque na leitura da dissertação eu sei que não vai ficar com esse padrão com esse layout mas pela leitura eu acho que os assuntos estão um pouco misturados assim e não tem link de um para o outro então quando você comecei a ler aquela história do canvas eu fiquei encantada com a porque eu não conheci eu aprendi muito lendo a sua dissertação porque eu não tenho assim essa parte de negócios né e aí o que acontece essas informações que são umas informações novas são informações relevantes para o nutricionista que vai montar um consultório seja ele no ambiente público ou privado ele fica diluído um monte de uma infinidade de informações então eu acho que é uma breve introdução antes de cada unidade e você é contextualizando aquele a finalidade daquele assunto entendeu eu vou confessar porque eu eu recorri ao Google várias várias vezes porque eu não sabia o que que era então eu tinha que ter o mínimo de definição de termo para poder conversar com você hoje né então assim eu acho que em relação ao ao manual vale você validar a parte nutricional né a parte dietética e dividir em volume não sei se em volume ou se em capítulo porque vai ficar com mais cara de livro do que manual de repente fazer o manual da parte de avaliação nutricional e o livro ou sei lá não sei como pode ser chamado é dos outros temas da do 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 perfil de negócio eu acho que fica menos é volume menor de informação para quem vai vai consumir e se a gente pensa que o manual vai ser usado lá na ponta por um nutricionista que está querendo começar a atender e eu não levaria nem só para atleta paralímpico mas para qualquer deficiente físico servirá também né porque acaba sendo é o mesmo passo a passo para a parte nutricional então assim as minhas considerações em relação ao manual é são essas agora deixa eu abrir aqui e quanto tempo eu tenho Tereza por favor é é uma hora mas você pode decidir se você quer fazer primeiro você depois ele responde ou não não pode é o que você você me interrompe a qualquer momento por favor então você vai entrar agora no artigo certo sim é na dissertação tá então em relação ao manual é a perspectiva minha da professora Tereza é de fato fazer a validação né porque é até início né da proposta do meu mestrado era muito no mundo das ideias né então eu fiz uma matéria dentro do curso de gestão de produção pra entender o que que é esse canva entender o que que é essas coisas então sair totalmente da nutrição mas conseguir eu acho né trazer uma forma adaptada né pra dentro de um contexto de um nutricionista que eu acho que qualquer consultório pode se beneficiar disso não só de atleta paralímpica né e aí nisso a próxima etapa nossa tendo digamos esse esqueleto né de que que seria um atendimento como que seria um consultório fazer essa próxima etapa de validação onde eu gostei bastante dessa ideia do um terço dois terços por já ser a população aqui do Distrito Federal e a gente já ter o contato então acredito que possa ser viável de fato é em relação a parte do de cada unidade né cada capítulo fazer uma introdução eu acho super válido é a dissertação tá bem extensa né acho que 200 não sei quantas páginas fica no final tá muito grande por de fato ter muito material complementar né como vocês puderam observar muita coisa pra dar esse suporte né pra quem vai começar de fato esses atendimentos então acredito que de fato essa introdução é uma sugestão que eu gostei bastante e eu vou trabalhar em cima dela agora é gostei da ideia de dividir a parte de gestão porque ela distorce um pouco do manual que seria o atendimento né então é aí também tem que pensar né capítulo livro módulo ebook né agora na internet né mas algo nesse sentido que traga essa especificidade da gestão de uma forma separada aí eu vou fazer uma pergunta né ver se faz sentido pegar essa ideia de gestão e talvez trazer para um material complementar e não dentro da própria dissertação para talvez separar não sei se isso dentro do corpo da dissertação faria sentido eu não sei se fica dentro do corpo ou se você já faz um layout como se fosse isso o produto final entendeu é é eu não sei dentro da dissertação mas pode ter uma ideia é eu acho que você pode manter na dissertação e descrevendo dessa forma é a parte de negócios por que que você está fazendo é como o importante é você contextualizar isso no restante do trabalho tá então você vai ter um produto que é é o manual eu estou pensando assim o produto final é o manual com a orientação de atendimento nutricional com avaliação nutricional com planejamento né isso é um bloco o outro bloco como é que você constrói uma unidade pra é pra essa pra esse fim pra atendimento e aí eu acho que o grande o grande é mote dessa sua desse seu link é o despreparo da formação do nutricionista em relação a negócios a gente não sabe fazer isso ai tá passando uma sirene eu acho que vocês devem estar ouvindo tá tranquilo pra senhora me perdoe sinto muito não tenho como controlar é eu acho que isso é importante a gente tem que começar a ter literatura pra isso né como é que você monta o seu negócio quais são os critérios eu vi que você fala de design de serviço é o design thinking que a gente não tem ideia do que é sabe a formação do nutricionista não prepara pra você ter o seu próprio negócio pra você ter o seu consultório pra você ter uma estrutura uma clínica em parceria com outros profissionais eu acho que é isso que tá faltando quando você começa a falar de modelo de negócios é contextualizar no ambiente que você tá tá trabalhando tá ótimo eu gostei isso aí é fruto da professora Tereza na nossa primeira reunião ela falou assim William você tem uma ver que você gosta dessa parte de gestão eu vou usar se prepare ela não você vai fazer matéria na gestão de produção você vai desenvolver fui aplicando no próprio projeto na atleta foi tendo resultados muito bons e aí a gente viu que fazia muito sentido a gente passar pra frente esse conteúdo pra não ficar só dentro da universidade e a dissertação sendo um meio muito viável da gente conseguir ampliar esse conhecimento é eu não vou lembrar assim de cabeça onde é que tá exatamente mas você você entra com o conceito da fofa daquela fortaleza e vem de repente aí eu falei nossa ele fez a fofa aí eu fiquei olhando assim sim mas eu fui procurar uma história antes é como chegou ali entendeu então acho que isso tá faltando tá faltando contar uma história eu coloquei mais os tópicos e a aplicação deles na prática mas não tem o porquê que faz a fofa o porquê que faz o canva isso eu começaria pela fofa Paulo assim quando você começa a pensar em fazer montar uma estrutura você tem que ver qual é a necessidade do cliente o que que tá faltando de informação pra você montar quais são as ameaças que você tem no seu entorno quais são as fraquezas que você vai ter que enfrentar então começa aí a história começa aí então acho que essa dica é boa pensa que você tá contando a história ótimo gostei adorei passo a passo de como é que vai como é que no final você vai ter um consultório você vai ter um ambiente em que você vai conseguir avaliar nutricionalmente prescrever fazer o planejamento dietético e acompanhar isso tudo beleza tá compreendido aí antes de entrar uma coisa que eu que eu fiquei pensando durante a leitura do seu trabalho né em momento algum você fala do nutricionismo são palavras-chave agora né do nutricionismo você não fala de nutrição comportamental e tem o outro termo-chave também que agora todo mundo fala é o nutricionismo nutrição comportamental e a classificação nova como é que é o consumo de ultraprocessados in natura termos mais atuais que eu acho que você podia também incluir porque tem tudo a ver você fala do da importância da inclusão você fala da importância do controle da alimentação dessas pessoas sem considerar que eles têm alguma limitação física ou física ou mental então eu acho que para você atualizar os termos do seu da sua dissertação e os termos do seu futuro manual do seu futuro livro seja lá o que for que vocês vão inventar eu acho que vocês podem abordar essas definições da nutrição comportamental porque vai caber dentro você não ficar tão ligado à massa corporal você não ficar tão ligado no perfil de gordura quantos por cento tem e outra coisa eu trabalhei um ano e pouquinho com os atletas de rugby da seleção brasileira foram três dissertações com esse grupo e a gente aprendeu muito com eles desde aqueles que estão há mais tempo lesionados e que não praticam atividade física nenhum que são os mais deprimidos quanto a motivação dos cadeirantes atletas o quanto eles são motivados e o quanto eles não precisam de crítica de você precisa perder x gramas de 6% de gordura ou você precisa ter não precisa né então assim a gente tem que pensar no perfil de saúde seja se é cadeirante ou se não é se é able body ou se não é então eu acho que você tem que botar dentro do 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 conteúdo esse 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 esses conceitos da nutrição comportamental nem tanto é o mar nem tanto é a terra porque com certeza algumas coisas você pode não concordar pode deixar que não cabe mas dá uma olhada porque eu acho que de repente isso vai 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 se encaixar bem em relação ao nutricionismo não deixar cair com essa ideia de conta né assim ah vou dar essa colher de margarina só para fechar o percentual de gordura do vete né não não deixar cair nesse lugar comum porque é um tema muito importante muito relevante sem sem produção para quem está na ponta para quem está atendendo e eu acho que se você deixar cair no lugar comum vai ser mais um então assim é cuida para isso cuida para isso não acontecer em relação a classificação nova eu acho que seria muito interessante que aquele pelo GDS tem aquela parte do GDS negativo ali não estão os alimentos alguns alimentos aliás ultraprocessados estão ali então eu acho que você pode fazer esse tipo de abordagem né assim do que se esse consumo fazer uma uma relação com não sei você não tem indicador bioquímico né assim no banco de dados não só consumo só não né que é muita coisa mas é nossa senhora não sei fazer algum tipo de relação com indicador de saúde que você tenha e ver né aqueles que consomem mais ultraprocessados como é que se tem algum diferencial assim que prejudique mais a saúde ou se não tem se você só mostrar que existe o consumo você já está dando uma informação importante para o campo né quando a gente trabalhou a gente não teve oportunidade de trabalhar para a parte dietética né para a parte de alimentação a gente fez mais focado no questionário de frequência de consumo a gente focou mais o cálcio vitamina D então eu não trabalhei com a parte de dieta propriamente dita né assim fazendo o cálculo e tudo mas eu acho que vale a pena atualizar um pouco parte dos dos termos né que você está usando e segurar para a gente não não ter como produto uma coisa que seja o que que a gente está acostumado a ver né usar a parte boa desses desses conceitos perfeito concordo com tudo no seu comportamento é uma coisa que eu estou estou fascinado né e aí nos últimos anos que eu tive como nutricionista responsável do projeto na atleta coloquei isso passei com os estagiários né o Vitor que é meu colega né nutricionista responsável a gente conversava muito né da relação com a pessoa com a comida né às vezes ela sente culpa comer e é por aí mesmo que a nutrição tem que ir né então isso é uma coisa que mexeu muito comigo gostei é acho que você pode usar a questão do vet também né de ficar muito preso ao cálculo e talvez não tanto na parte da comida né daqui do ambiente da refeição e do ultraprocessado como a gente tem os dados né já catalogados no NDSE acho que a gente consegue fazer um output puxando o ultraprocessado lá acho que dá sim com certeza né a professora que é mais craque no NDSE acho que pode confirmar mas tem informação do consumo então dá pra fazer isso agora tem que entender só o caminho como vai fazer aí eu acho que dá pra fazer essa essa abordagem de consumo de natura ultraprocessado e ver com alguma alguma variável que você tenha que possa indicar mais mais ou menos saúde não sei aí vai ser dá uma só descrição e outra coisa em relação à alimentação é se você não pensou em fazer um como eu deixo que você faz pelo método fatorial professora Cláudia está fechado seu microfone padrão alimentar padrão alimentar isso fugiu obrigado Cláudia fugiu completamente se você não pensa em fazer o padrão alimentar desse grupo professora eu não desconheço em relação ao processo de construção desse termo e o que se faz realmente eu não você cria pela análise matemática pela parte estatística você cria fatores com bem assim leigamente você cria fatores que tem pesos e esses pesos eles vão ser distribuídos em dois ou três tipos de alimentação então você pode chamar como alimentação saudável quando o fator é mais pesado para os alimentos saudáveis você pode chamar de mais ou menos aquele fator que fica nem tanto para um baixo nem tanto para o menos e um padrão alimentar de pior qualidade sei lá um padrão alimentar de ultraprocessado onde esses fatores pesam mais para para o lado de uma alimentação não tão saudável e aí você tem testes estatísticos que te mostram isso o KMO que vai te mostrar se esses pesos são significativos ou não então é um caminho de muita conta de muito cálculo mas que você consegue definir o padrão que tipo de padrão alimentar esse grupo tem não é muito matemático mesmo né é matemático legal o SPSS faz não é difícil é fácil de fazer eu não sei te explicar o passo a passo agora sim tranquilo mas já entendi o conceito isso aí tem o coeficiente de Marlet tem o KMO que são os indicadores estatísticos que te garantem que aqueles seus padrões estão bem determinados aí você pode fazer três padrões né pedir para que seja descrito três padrões ou dois padrões porque o teu tamanho amostral com cem eu acredito que não sei se três padrões um vai ficar muito fraquinho entendeu entendi beleza mas dá para fazer também seria um trabalho bastante bonito você mostrar o padrão alimentar de atletas com deficiência ia ser uma contribuição e tanto que de fato dentro dos estudos dentro do contexto paralímpico né o N que a gente está apresentando aqui estou de todo padrão de todos os estudos né então a gente tem uma informação muito preciosa que quanto mais dados forem tirados desses inquéritos coletados acho que mais proveitoso vai ser para todos né que trabalham nessa área uma coisa uma coisa que eu senti falta foi o tipo de deficiência eu achei as modalidades esportivas mas quais são as deficiências desse seu grupo de 100 pessoas tá entendi tem você diz por exemplo 10 atletas são lesados medulares 8 são isso se é lesão medular qual é a altura é cervical é toráxica é lombar quantos são paralisia cerebral eu vi que vocês não usaram não trabalharam com os deficientes visuais ok já justificou mas que tipo de de disability é essa que vocês trabalharam até isso pode ser usado como um ajuste de análise estatística é eu eu busquei fazer mas não 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 rodou muito bem que era grande parte do grupo é decência física e a outra parte intelectual sendo que o visual não foi contemplado e aí os cegos na verdade mas com baixa visão acho que teve dois ou três atletas se eu não me recordo agora então foi algo que eu tinha pensado mas pelo número pequeno de amostra mas essa informação de fato não 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 inserida e eu vou inserir eu acho que tem que ter do da carolina 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 mas eu posso colocar como como a material complementar né da metodologia faço uma menção para no resultado você quando você diz quais são as modalidades depois você fala quantos são de eu não vou ficar olhando até a dissertação tá a gente está conversando acho que está fluindo bem eu estou conseguindo falar das coisas que eu que eu pontuei assim como mais importantes e a parte de redação eu vou te mandar o arquivo e você ver o que que você acha que ficaria adequado ou não é outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte quando você fala tanto no manual quanto na sua revisão bibliográfica da parte gastrointestinal eu acho que vale isso é uma coisa que a gente sentiu muita falta na época que trabalhou com os lesionados medulares é a parte de dificuldade de absorção dos nutrientes em função da lesão principalmente quando a bom cervical a cervical para baixo vai concometer tudo até a lesão da coluna lombar é a questão da constipação intestinal que tem muito ressecamento fecal que tem muito é eu acho que isso é importante é tem um determinado momento quando você fala do trato gastrointestinal que você fala isso é semelhante aos aos indivíduos não que não tem nenhuma nenhum comprometimento físico não é não é semelhante principalmente os lesionados medulares e isso atrapalha muito na prescrição porque aí por falta de conhecimento vão as frutas que provocam mais constipação a consumo de fibra prestar atenção no consumo de fibra dietética então eu acho que isso tem que dar uma uma porque em algum momento não sei se na revisão bibliográfica ou já dentro do manual você vai falando passo a passo né das perguntas então para lesionado medular é fundamental é você escrever isso tá a dificuldade da da o peristaltismo tá comprometido né então o esvaziamento intestinal fica mais comprometido é os porcionamento ao longo do dia você não tem como fazer um porcionamento grande almoço e jantar porque faz muito refluxo tem muito refluxo por causa da posição então pequenas porções dietas com com é que facilitem a formação do bolo fecal que hidratem o bolo fecal isso tudo tem que tem que chamar bastante bastante atenção e aí entra a lista dos alimentos né mais indicados acho que dá para ilustrar bem dentro eu acho que trazendo para um bloco que não fique fechada a lesão medular mas a característica do intestino neurogênico porque aí eu contei tudo como que a gente auxilia esse atleta que tem o intestino neurogênico e a bexiga neurogênica já faço dos dois que a grande problemática problemática não mas desafio do profissional de nutrição quando atende pessoas que tem essas duas condições que são bastante adaptações devem ser feitas isso é é isso em relação ao artigo é ainda vai ser revisado né que eu vou acabar ainda vai ser deixa eu chegar nele aqui que eu já pulei isso tudo é peraí deixa eu chegar nele é ele é tá bem distante eu fiz algumas considerações na parte de metodologia que eu acho que tá faltando pra pro leitor entender o que que foi feito e tem informações que eu acho que são resultados e que estão nos métodos assim que eu cheguei nele então aqui ó coisas que eu acho que você pode melhorar da forma como tá escrita os tipos de esporte os tipos de disability o tempo de duração da lesão em média não precisa ser por por grupo mas assim a média do seu grupo tem quanto de duração de lesão e se alguém faz restrição alimentar em função da condição é eu lembro que a gente tinha muito assim é um cadeirante que não não consumia nada é com leite derivados antes da lesão ele consumia sem problema e depois da lesão ele parou de consumir leite derivados porque ele viu que o leite engrossa a pele e que aí ele ia ter mais problemas com com lesão de pele então são criados várias condições né com restrição alimentar em função da nova condição e eu não sei se você tem esse tipo de informação mas eu acho que vale se tiver como é um estudo da parte dietética eu acho que se tiver e se se couber né como é mais o que eu vou ter aqui é isso de informações eu acho que isso aqui que pode pensar e inserir na introdução eu fiquei sentindo um pouquinho de falta da relevância desse tema puros para atletas é pro nutricionista ok é super importante a gente conhecer pra gente poder é prescrever melhor pra gente ter base né pra prescrição mas pra eles é eu tô pensando assim em individual mesmo assim pra eles o que que é bom aquele atleta conhecer o seu o seu sua qualidade da dieta então pode ser pra você conseguir maior adesão pra melhor melhor perfil de qualidade de vida é não sei perfil lipídico eu acho que tem que criar essa coisa do retorno pra quem tá sendo atendido acho que isso cabe na beleza na minha cabeça tá muito claro mas tem que tá escrito pois é tem que tá escrito beleza no último parágrafo da introdução quando vem aqui a parte dos dos objetivos eu acho que aqui tá misturado um pouco com o método o presente estudo objetivou usar o BHIR GDQS índice de qualidade da dieta pra acessar a dieta de atletas brasileiros paralímpicos com um primeiro recordatório de 24 horas em gestão usual acho que nada disso é importante agora no objetivo eu acho que aqui tá misturado um pouco com o método aí você pensa de fazer essa redação sem o sem essa parte né de método aí na população do estudo eu fiz uma sugestão aqui pra você descrever né o grupo aí é redação aí vocês vejam se vale a pena análise estatística estatística peraí estatística ok só tirei a primeira frase assim nos resultados é que eu acho que entram as modalidades esportivas os tipos de deficiência as características gerais que você põe lá no meio dos resultados eu acho que tem que subir né que esse parágrafo das características gerais eu acho que você tem que começar os resultados com elas e uma coisa que eu também não encontrei é se você trabalhou com sexo feminino masculino só tem lá na tabela no texto não vem não vem descrevendo né assim deixa eu ver até se está aqui no finalzinho nas tabelas está descrito homem e mulher né feminino e masculino mas na descrição dos resultados eu acho que não que aqui vem olha consiste ah tá aqui sim homens 82% tá tá sim tá no texto a gente não colocou homem e mulher você colocou um para ressaltar isso é é tudo bem porque eu não tinha eu não registrei que já estava aqui e eu escrevi lá em cima mas tudo bem pode pode tirar isso tá beleza é na tabela quando na tabela 2 quando você põe é gdqs e o bhr é a unidade é o que é pontos esse 1092 esse número é o que qual é a unidade dele é ponto só um segundo na tabela 2 tabela 2 ponto que seria vírgula para o brasileiro português é aqui é 1092 né mas que unidade é essa esse 1092 é o que é ponto é é é os ranks né os resultados dos ranks do teste ao invés de a gente colocar os valores os resultados né da qualidade em si né a gente trouxe os ranks para conseguir ter melhor essa essa diferenciação em relação se houve ou não diferença significativa então esse 1092 2311 isso é rank rank é é eu não claro o entendimento do que que seria o rank tá entendi não eu não é porque eu não nunca trabalhei com isso e aí para mim ficou muito confuso entender o que que era aquele 1092 aí eu fiquei pensando deve ser a pontuação dos questionários deve ser um score é acho que deve dar para você foi uma sugestão mas pelo visto se houve um confundimento não é essa a ideia né porque é é para as pessoas entenderem e lerem o artigo né para gerar uma confusão algo que gere um estranho é não e assim é importante quando você está lendo uma tabela você saber exatamente qual é a unidade daquele número perfeito né o que que está lendo no rodapé quando você fala que todas as análises foram feitas com o coxon exceto a educação que foi feita com o pruscololes aí faltou aqui porque logo abaixo você fala disso vai pro forma pruscololes no rodapé não está no rodapé não está acho que a discussão está ok acho que está abrangendo a ideia né acho que você está mostrando está trazendo a literatura dando base né para o que você encontrou você destaca bem que é da necessidade de mais trabalhos do ineditismo do seu da sua abordagem é na conclusão é que essa última frase que você coloca aqui ó nós concluímos que o suporte nutricional favorece a melhor qualidade da dieta eu acho que é não cabe é essa última frase como conclusão eu acho que você só poderia falar isso se você tivesse eu não sei se você tivesse uma dividido o grupo em melhor qualidade em pior qualidade relacionado com indicadores de saúde eu não sei mas eu achei que essa frase ela vai além do que foi do que foi feito aqui ó concluímos que o suporte nutricional favorece a melhor qualidade do score da qualidade da dieta para atletas com desabilidades e no Distrito Federal Brasil mas será que a gente pode dizer que foi só esse suporte nutricional que favoreceu a qualidade do score sempre fica essa pergunta dos dos revisores né será que o tipo de contato que foi feito toda a parte de dificuldade de lembrar da ingestão das limitações do método eu acho que se tivesse mais fechado o suporte que foi tá vendo quem teve melhor característica de dieta foram aqueles que não tem hipertensão não tem resistência à insulina tá vendo como isso foi adequado eu acho que falta alguma coisa para poder fechar com aquela frase na conclusão mas também para vocês discutirem foi só uma sensação mas eu concordo professor pelo fato de generalizar e aí acabar às vezes até criar um claro que eu quero ressaltar o nutricionista mas acho que ali é talvez colocar num patamar muito acima como se resolvesse tudo exatamente além dos métodos você está indo além dos métodos e da sua capacidade de análise de dados mas foi só uma sensação aí eu mando para vocês as sugestões de texto essa parte mais mais de redação eu também estou satisfeita agradeço novamente o convite a participação foi muito bom aprendi muito foi bom professora muito obrigada Joseli sempre em defesa quando a gente chega no final de um ciclo aí surgem as novas ideias a gente já fica empolgado para fazer outras coisas é bem estimulante assim então a gente já fica com várias ideias a gente fica muito centrado em conseguir finalizar e o William foi o que deu muito trabalho para finalizar aqui para mim muitas preocupações assim mas a gente vê como assim o olhar externo e realmente acrescenta uma visão muito favorável do que a gente pode ainda explorar no contexto dos esportes paralímpicos e dos próprios atletas a gente tem um campo vasto ainda muito pouco explorado então assim nossas ideias inserções tudo que puder ser indicado para a gente poder pesquisar muito 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 bom muito relevante deixa a gente bem estimulado eu não vou me alongar mais muito porque o orientador aqui só conduz os trabalhos e hoje o dia é de vocês então vou passar para a professora Cláudia a gente tem muito prazer de receber a Cláudia que tem uma inserção importante no contexto brasileiro frente aos atletas paralímpicos ela tem uma gama de trabalhos já publicados ela é da Unifesp é professora associada lá participou aqui da qualificação do trabalho do Irma fez importantes contribuições na etapa e agora assim eu acho que para ela é bom ver uma outra etapa sendo se chegar a essa etapa vamos ver o que ela achou na avaliação por favor Cláudia boa tarde a todos eu queria saber se esse cronômetro que tem aqui na minha tela verde à direita é para mim esse cronômetro é o Ricardo que cuida disso acho que é para mim isso obrigada bom queria dar boa tarde a todos queria agradecer a Tereza e o William pelo convite sempre muito bacana a gente ver a evolução do aluno quando participa de todas as etapas tive esse privilégio então realmente agradeço muito e parabéns William por chegar nessa etapa a gente sabe todo o sacrifício que vem embutido atualmente principalmente na área acadêmica e principalmente durante a pandemia todas as dificuldades que a gente tem vivido e estou achando maravilhoso conhecer a Joseli adorei as contribuições dela também concordei com várias coisas muito bacana também queria dar boa tarde à família parabenizá-los que sem a família a gente não consegue é importante eu fiz algumas anotações da apresentação que eu vou falar até na ordem que você apresentou mas que eu falaria numa outra ordem referente ao documento em papel mas eu vou falar primeiro tudo da apresentação mas antes de começar eu precisava saber Tereza quanto tempo o William tem para entregar o documento no repositório na pós enfim essa parte mais formal mais burocrática aqui na ONB é assim se vocês aprovarem ele hoje ele tem 15 dias corridos se se é para reformulação ele tem 30 dias e se vocês né julgarem que ele precisa reapresentar aí ele tem 3 meses perfeito nossa o Ricardo já pôs 3 meses direto só se precisar reapresentar Ricardo então vamos lá é importante saber esse prazo porque acho que muitas das sugestões podem ser usadas para os futuros artigos né que às vezes não dá para fazer a modificação na própria dissertação porque não há tempo óbvio né a verdade é essa mas eu vou começar falando da apresentação William então achei a apresentação boa você tem uma uma dissertação imensa né assuntos e com dois enfoques muito diferentes então fiquei curiosa como é que ele vai dar conta de apresentar tudo isso acho que você deu conta desse recado né e aí tem algumas coisas que você já me esclareceu na sua apresentação que eu fiquei com dúvida da leitura e aí algumas coisas que você pode aproveitar por exemplo adorei a figurinha que você fez a coleta dos dados dietéticos que você mostrou lá 24 horas e usual eu acho que eu tive que ler várias vezes isso para entender exatamente o que tinha sido feito e o desenho ficou muito bonitinho eu acho que você deveria incluir na sua dissertação você falou que o o GDQS tem expresso muito claramente a questão dos pontos negativos né mas o IQDR tem uma pontuação negativa embutida né que é quando a pessoa ganha é que não é expresso dessa maneira mas a pessoa ganha menos pontos então só tomar cuidado que você parece que ignorou esses dois três itens né na verdade sódio gordura saturada é aquele que tem os três componentes né também tem uma tentativa de fazer essa adequação eu gostei que você trouxe a questão da comunicação dois slides né não falando do capacitismo e no outro da participação dos atletas através das perguntas abertas da formação de vínculo mas eu senti falta de você falar da dificuldade de fala que alguns desses atletas com deficiência tem eu tive alguns casos de PC bem complicados né que era quase por mímica que se fazia o recordatório você também falou num dos slides dos sinais e sintomas eu achei que ficou tão bonitinho o jeito que você falou eu fui até procurar na dissertação se estava daquele jeito eu não achei eu não sei se eu aqui me perdi na leitura eu achei que você foi tão objetivo você colocou alguns sinais e sintomas eu gostei desse slide é o IQDR você usou numa das suas justificativas da discussão dos resultados que você encontrou você fala que o GDQS usa gramas e que o IQDR usa densidade nutricional mas ele faz um ajuste para cada mil calorias consumidas pelo atleta então tem também uma você deu o exemplo do atleta que tem uma ingestão menor eu não lembro qual era o atleta que você deu com lesão medular eu acho que foi o exemplo se ele come menos o IQDR também vai fazer um ajuste para o menor valor de caloria que ele tem eu achei que essa a segunda justificativa que você deu na sua discussão de que talvez o GDQS tem uma pontuação de zero de alguns alimentos que não são culturais eu acho que talvez explique melhor do que esse ajuste gramas ou ajuste por caloria eu não sei você quer falar sobre isso? quero professora ter a oportunidade de me expressar melhor o IQDR tem esse ajuste por densidade como você acabou de comentar professora então a porção por mil calorias então se o atleta tem esse consumo mais baixo independência alisado no angular ele vai ter consequentemente uma pontuação menor e aí quando faz o ajuste aliás a porção menor e aí quando faz o ajuste para mil calorias se ele come duas mil três mil quatro mil vai só ajustando a porção daquela quantidade que ele está consumindo então o peso dele consumir menos dentro dessa avaliação da avaliação dietética daquele indivíduo ela fica digamos com um erro um erro padrão digamos assim menor se a gente levar o pé da letra da gramatura sendo o GDQS quando a gente avalia pela gramatura aquele paciente que de fato vai consumir menos pela condição se nesse caso a lesão medular que eu ressaltei isso faz com que a pontuação dele não tenha uma flexibilidade tão grande ela vai ser baixa e ponto final já no IQDR a gente consegue ter uma flexibilidade uma oscilação um intervalo mais interessante e de fato incluí-los né colocar a classificação ser um pouco mais assertiva do que de fato o GDQS por levar a gramatura como um esteio da classificação dele é isso que eu queria dizer o que você falou agora acho que tem que escrever assim ficou maquilando esse jeito que você está gravada está gravada bom eu uso o IQDR eu gosto do IQDR mas ele ainda não tem o feijão separado isso ainda é uma limitação você falou fez um elogio ao IQDR dizendo que ele leva em conta a questão cultural mas ele tem essa coisa do feijão junto com as hortaliças amarelas e isso ainda pode gerar na verdade uma interpretação errônea do consumo de hortaliças porque normalmente o brasileiro come o feijão em quantidade adequada e o atleta come mesmo porque arroz e feijão é a base deles a Joseli falou dos termos atuais falou da nutrição comportamental do guia alimentar eu senti falta de você falar de energia disponível você mencionou num parágrafo que acho que você fez um dos fluxogramas que eu já adianto que eu gostei demais daqueles fluxogramas a minha fala está toda fora de ordem porque eu comecei desse jeito mas você está entendendo tudo você fala que precisava fazer o ajuste da energia disponível mas no manual propriamente dito você fala de equações fala de taxa metabólica basal mas em nenhum momento você traz a questão da energia disponível e isso agora está sendo falado em para-atleta no livro da Liz Broad tem um capítulo só de energia disponível e tem outros autores daqui a pouco vem o nome a Blowett Sherry Blowett ela tem trabalhos sobre isso eu senti muita falta de você trazer no manual esse conhecimento para o nutricionista que vai se apropriar de um atendimento nutricional dos atletas então não falar só de taxa metabólica e tal e também eu estou pegando alguns links que eu fiquei com vontade de responder de conversar com a Joseli mas tem uma certa formalidade não pode bater papo que eu gostei muito quando ela falou dessa questão da avaliação antropométrica e da composição corporal que é lógico que no esporte isso tem uma importância maior porque está relacionado com a performance mas tem vários papers agora tem o do Ackerman por exemplo um autor que trabalha com energia disponível mas ele traz essa relação da energia disponível sendo insuficiente se desenvolvendo a baixa energia disponível por conta de um ambiente tóxico relacionado a cobrança do corpo então tem vários movimentos agora para acabar com o que se chama de body shaming no esporte e alguns protocolos de não avaliação exatamente o que a Joseli falou não avaliação não a valorização do percentual de gordura pensando em performance então se você vai trabalhar com atleta iniciante adolescente você vai fazer acompanhamento de crescimento você espera que ele tenha um crescimento normal vai valorizar a curva de crescimento se é um atleta adulto dependendo do nível que ele compete falar de percentual de gordura pensando em saúde e mesmo no caso do gelite você só vai falar de percentual de gordura pensando em performance se você é um profissional que tem certeza que aquele atleta não tem alterações em relação a sua percepção corporal etc eu acho que isso super pertinente que a Joseli falou isso era da apresentação eu vou tentar ser bem resumida por favor me interrompa eu tenho mais sugestões do que perguntas William mas você levanta a mão que eu paro de falar professora antes de você entrar isso era só um comentário não era para você colocar nada não perfeito comentar já o que você disse e aí a gente entra para a acertação em si vou incluir o desenho eu tenho uma professora sabe muito bem isso a Tereza sabe que eu tenho uma questão muito visual então tudo eu tento busco trazer uma verificação visual até para o paciente para todo mundo conseguir entender minha cabeça às vezes é um pouco diferente e aí quando eu trago para o visual eu consigo fazer com que os outros consigam entender aquilo que eu quero dizer a dificuldade da fase do paciente já teve uma experiência também com PC ele teve uma lesão de ombro e foi muito difícil a gente conseguir marcar consulta no HUB com o hospital universitário ele não se comunicava bem ele tinha que ir no orelhão acho que para comunicar foi um caos assim a gente queria ajudar mas a comunicação de fato foi um foi um impeditivo que com essa experiência pelo que você comentou professora de fato tem que colocar na acertação porque isso é um coisa nenhuma é mas tem que mencionar sobre energia disponível de fato eu só fiz a menção lá do fluxograma em relação a se está com baixa adesão a pessoa não está consumindo então avaliar a baixa disponibilidade de energia porque de fato se ela não está tendo adesão ela não deve estar com essa energia disponível de forma adequada então acho que trazer um pouco desse toque trazer um pouco do Reds eu acho só de forma resumida eu acho que pode contribuir vai estender um pouco mais mas faz muito sentido colocar essa informação porque é o que está sendo mais colocado no meio do esporte e da ciência condição esportiva no geral perfeito obrigada bacana acho que são algumas coisas bem pontuais essa coisa da comunicação dá para incluir sem ter que fazer uma modificação importante na dissertação bom William deixa eu falar uma coisa eu acho que você ainda precisa fazer uma revisão do português na sua dissertação vai rolar por favor porque vai para o repositório e é complicado e revisão das referências eu já tinha falado isso na qualificação eu acho que você deve ter usado algum programa eu tentei professora mas se você puder reafirmar porque eu refiz todos eu não fiz as minhas anotações no próprio documento eu digitei as minhas coisas eu não marquei uma por uma mas por acaso a do Daniel Paduan Joaquim por acaso porque ele trabalha comigo ora ele aparece como Joaquim vírgula Daniel Paduan quer dizer o nome completo ora aparece como Paduan acho que a a Regina Mara Fisberg também aparece o nome dela inteiro acho que tem outro autor estrangeiro que aparecem as iniciais isso no corpo do trabalho então eu até achei que teria sido talvez um eu tenho algum toque isso vai ficar não está certo professora mas eu tenho algum toque com referência bibliográfica uma coisa assim não mas eu concordo e eu me atentei a isso mas ainda passou eu vou revisar ah não normal mas a última revisão antes do repositório tem que ser perfeita até achei aqui já a Fisberg de fato o Daniel em vários momentos aparece o nome dele errado achei engraçado de maneira geral eu achei que a sua dissertação está um pouco assim que nem uma montanha russa tem pedaços que estão muito 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 detalhados como já falou Joseli sobre a parte do business de como abrir montar o serviço isso ficou realmente pensando que o nutricionista não tem uma boa formação nessa área muito precioso e outras que eu não sei se foi o ajuste da qualificação alguns trechos que ficaram um pouco perdidos isso eu vi principalmente no manual eu concordo plenamente com a Joseli que o manual deveria ser talvez parte 1 e parte 2 ou manual 1 e manual 2 mas eu senti assim pensando como uma nutricionista que pega eu não vou falar do de negócio que como eu já já elogiei vou falar de atendimento alguns pedaços estão muito muito detalhados por exemplo você coloca todas aquelas equações para avaliar a taxa metabólica basal e lesionado pessoas com lesão medular mas aí você tem alguns trechos que você só lança o negócio e não tem a informação vou dar um exemplo que estava lá embaixo estou falando tudo fora de ordem você menciona uma equação especificamente mas não fala dela não aparece essa equação daqui a pouco eu acho o nome dela então eu acho que precisava olhar e pensar se tem todas as informações para que realmente a pessoa ao pegar o seu manual consiga seguir esses passos todos e aí demorei para sacar isso mas eu me dei conta que um monte de coisa que eu senti falta no manual está no manual do entrevistador por exemplo você explica detalhadamente como no manual do entrevistador como ia ser feita a avaliação antropométrica plano de Frankfurt o que fazer se não consegue colocar os três pontos eu acho que isso tinha que estar no manual e que o manual do entrevistador saia porque ele está fazendo confusão o manual do entrevistador não é o fruto do seu trabalho é o manual que vocês estão querendo publicar no momento na forma de produto da dissertação como um passo a passo para o atendimento eu achei que eu achei tudo lá no manual do entrevistador que eu achava que estava faltando então acho que era rever na minha opinião vai ficar um material maior Joseli vai um pouco contra o que você falou mas eu acho que se é para dar um passo a passo tem um monte de coisa lá no do entrevistador que está faltando não sei bom, lógico a decisão final é de vocês mas a oportunidade é para palpitar não, perfeito posso comentar essa sensação da falta é justamente porque eu estava já olhando que ficou grande mas vai ficar muito maior se colocar todos os tópicos válidos em relação a, por exemplo a tomometria todo o passo a passo ponto de fundo toda a posição dos pés enfim o meu pensamento na consulta do manual foi eu tenho o modelo da ADA ou um atendimento nutricional no contexto geral o que eu tenho que entender de diferente desse padrão para fazer com paralímpico então eu busquei ressaltar os tópicos mais importantes dentro do contexto paralímpico por isso alguns eu detalhei mais e alguns eu só trouxe uma menção mais não com nível de detalhamento diferente de outros tópicos e aí eu não sei se provavelmente isso não transpareceu para vocês como sendo trazer apenas as adaptações eu busquei no referencial teórico trazer a base e aí lá nos resultados dentro do manual trazer quais seriam as adaptações para cada etapa o que foi da forma que eu pensei e até apresentei agora mais cedo e aí pelo seu comentário eu acredito que não contemplou e pela sua sugestão seria incluir também a base digamos para pessoas rígidas e também um pouco das adaptações do contexto paralímpico foi isso você quer dizer professora você pode eu acho que você deve sempre trazer esse a questão da adaptação mas deixar mais claro então por exemplo no caso das pessoas com deficiência intelectual e os cegos que apresentam não apresentam alterações físicas seguir os protocolos habituais talvez não detalhar toda a medida mas deixar bem claro que você também pensou nessas outras que não teriam essas alterações físicas que às vezes aparece lá com lesão medular lógico que é o que exige mais adaptações da gente mas aí eu estou atendendo uma equipe que tem de tudo e aí sigo mesmo o protocolo do outro eu ainda achei que poderia gerar dúvida mas aí lógico fica a critério de vocês os autores do manual com fotinho e tudo eu achei muito bacana a organização em capítulos acho que resolveu muita coisa foi muito inteligente da parte de vocês até porque o artigo ficaria totalmente perdido se fosse apresentado de uma outra maneira no resumo no entanto da dissertação eu achei que você fez William um resumo muito de de uma dissertação normal essa dissertação não é normal dois aspectos muito diferentes então eu acho que faltou ser mais explícito e dizer os resultados no manual serão apresentados serão apresentados tantos capítulos nesse capítulo será apresentado o resultado dessa parte desse objetivo sabe esse desapegar porque ficou parecendo um resumo como a gente faz para o artigo e o resumo da dissertação na minha opinião lógico que isso pode mudar de escola cada universidade tem o seu jeito mas eu acho que isso ajuda o leitor a entender o que vem pela frente no seu trabalho até porque você já tem por exemplo um resumo clássico no seu capítulo então acho que isso não não desfaz em nada o seu trabalho para ver se eu entendi seria uma forma desse resumo de mostrar para a pessoa como ler o documento o que ela vai ver no documento está sendo bem cru assim e objetivo essa é a ideia eu falaria como você só trouxe os objetivos dos dois resultados principais mas dizer o resultado do manual será apresentado no capítulo tal não precisa falar todos os capítulos mas dizer onde eles se encontram eu senti falta depois eu fiquei um pouco confusa quando eu li o resumo tá, beleza para mim a introdução estava ok eu vi que a Joseli fez alguns comentários no capítulo 1 que você se propõe a fazer uma revisão de literatura eu achei que quando no item 1.1.1 que é o modelo de atendimento nutricional você descreve o local onde se deu a pesquisa que para mim isso é método porque na revisão de literatura você põe só o que tem na literatura para mim tem um item na metodologia em que você diz cenário local onde se deu o desenvolvimento da pesquisa você podia trazer todas aquelas informações sobre o projeto está na página 26 do PDF ou 7 da sua dissertação também nessa nessa página logo depois na página 25 do PDF página 7 8 da sua dissertação você faz algumas perguntas que é mostrando como você ia fazer as modificações do manual né então você pensou que precisava perguntar que necessidades as pessoas tinham está em forma de pergunta para mim isso seria o início da descrição do seu manual que é um pouco o que a Joseli falou da contação da história né que é dizer como é que se deu a produção do manual eu entendo o manual eu pensei muito no manual eu já fui orientadora de um mestrado profissional que no mestrado profissional o aluno obrigatoriamente ele tem que produzir um produto que volta para o seu serviço e ele é apresentado no final como se fosse uma segunda etapa da dissertação ele é um material complementar mas não é nem um anexo ele é um complementar mesmo uma segunda etapa eu digo isso porque eu senti quando você chega e já põe o manual de entender como é que foi o seu raciocínio para elaborar o manual eu entendi que não era objetivo nesse momento a validação que no momento era descrever o seu desenvolvimento entendi diferente da Joseli Joseli entendi que era falar como se deu e aí eu achei que essa parte você vai falando olha então pensei que eu tinha que perguntar tal coisa para poder fazer adaptação entraria então nesse início dos resultados olha um detalhe coisa de professora chata mas o método DEXA ele é chamado de DXA pelo International Society for Clinical Densitometry é a sigla é sem o E por essa instituição que é a referência na área eu acho que o Isaac o Isaac você não pôs o nome inteiro só pôs o Isaac em algum lugar precisa pôr o nome inteiro bom aqui eu notei em vários lugares que faltou estimativa da energia disponível então você já falou que vai falar disso eu acho principalmente quando você fala sobre estimativa da necessidade você chega a falar a partir da determinação das necessidades de energia acho que é o último parágrafo dessa parte acho que você podia fazer esse link com a energia disponível na página 48 do PDF que seria a página 29 da sua dissertação no item que você fala de nutrição esporte paralímpico que eu achei que ficou bem bacana como se organizou foi falando dos esportes um pouco da história de repente aparece assim quantitativo e depois qualitativo isso aí mesmo nesse item mesmo isso não seria em avaliação dietética não que ficou no meio de nutrição e esporte paralímpico é uma questão de ordem só eu não sei se ia abrir um sub-item alimentação no esporte paralímpico nutrição no esporte paralímpico e aí era ou se é da avaliação dietética eu achei que está era da avaliação dietética tá entendi ele está subtópico dentro né mas está dentro de esporte paralímpico acho que ele é de outro tópico tô certa eu voltei eu falei eu acho que eu me perdi esse negócio de ler em pdf não é bom mas acho que é isso é ruim né Joseline é nutrição e nutricionista tinha que ser né tem que voltar lá para o capítulo né mas beleza obrigado senhor você falou com com bastante ênfase em algum momento na página 53 do pdf que o iqd é o mais recente né índice mas tem um outro que é da professora semira misdomine que é o nutrabem ela também tem um índice tá disponível você pode pedir autorização para usar bem bacana então acho que do capítulo um era isso do capítulo dois eu senti falta de você na página 60 que você fala do delineamento do estudo talvez fazer uma figura mostrando no tempo o que foi feito né você chega a falar que você dividiu em quatro grupos né os atletas eu também não entendi direito como foi essa divisão e aí você meio que usou três meses para cada grupo né é isso é tá na dissertação da Carolina então vou puxar de lá também é acho que um desenho mostrando três meses bloco de um talvez uma nota de uma legenda dizendo quem seriam os atletas quais as deficiências não sei se foi por deficiência ou foi por modalidade acho que ajudaria a entender melhor a coisa da coleta dos 24 horas né você pôs um item no capítulo 2 que você chamou o item 2.2 de dados da pesquisa e eu acho que esse item deveria ser ou participantes ou sujeitos porque na sequência você põe critérios de inclusão e de não inclusão então achei que esse nome não está adequado e eu senti falta de um item específico para os aspectos éticos além do que você já escreveu informar que todos assinaram o TCLE e como se deu a anonimização porque eu não sei o comitê de ética na sua universidade mas na Unifesp tem sido exigido até uma carta de sigilo não sei se vocês estão tendo isso aí a gente além do que põe no TCLE de manter o anonimato a gente os pesquisadores do projeto ainda assinam uma carta de sigilo então não sei deixar mais claro isso quais as portarias que foram seguidas a 466 não lembro agora os números de cor eu senti falta você colocou no artigo lá no capítulo do artigo mas não no capítulo 2 como é que você fez a análise do recordatório eu pôs lá no artigo aqui faltou falar que você converteu medidas caseiras usou o registro fotográfico qual foi colocar as referências bibliográficas mas colocou direitinho lá no capítulo 4 eu adoraria que você falasse um pouco mais do método MSM porque eu eu não conhecia eu fui ler achei super interessante mas eu achei que ele aparece assim como sendo uma análise que foi feita mas ela é muito importante no seu trabalho ela muda toda a forma de você ler o seu trabalho e aí eu senti falta que todo mundo vai ter que ler o material o link que você colocou então eu vou explicar um pouquinho melhor aqui vem essa metodologia técnica estatística no capítulo 3 no manual eu fiquei muito curiosa você falou de uma estratégia de fotos que foi aplicada por Borges mas aí você não fala como foi feito se eu fosse a pessoa que estava seguindo o manual eu ia falar mas ele falou do Borges agora eu vou ter que ler o trabalho do Borges eu quero o manual ai gente está gravando a pessoa que segue o manual de passo a passo no atendimento provavelmente não é uma pessoa da academia provavelmente ela não vai fazer como eu fiz que foi olhar o trabalho do Borges e ela vai falar poxa mas o que será que o Borges fez com fotografia com atletas cegos sabe eu acho que faltou só dizer o que você poderia fazer então com a fotografia esse tipo de que eu falei que estava uma montanha russa que aí você lança o negócio foi embora não falou mais nada e tem alguns assim desculpa a brincadeira para ficar mais a família pensa que a gente só está falando mal do filho fica todo mundo bravo com a professora não mas aqui em casa minha mãe também é acadêmica e minha irmã também então elas já sabem muito bem mas professora em relação desculpa uma sugestão que eu pensei agora eu posso fazer isso fazendo menção ao trabalho do Borges do pessoal lá do Rio Grande do Norte de fazer o recorte e colocar na minha dissertação no manual bom quem vai dizer se pode ou não é a professora Tereza explicar um pouquinho o que o Borges fez mas de uma maneira que seja porque ela tem as fotos o jeito que ela tirou tudo os ângulos tem que pedir autorização para ela mas assim falar nesse material por o link talvez no manual que facilite mas explicar minimamente para a pessoa que está lendo o manual o que poderia ser feito mas não que ela tenha que olhar as referências bibliográficas do manual e procurar sozinha a mesma coisa da equação de erro padrão da medida super importante mas cadê essa equação vou ter que ler o Perini lá na referência achei o nome da equação Garrido Chomorro ah eu não coloquei verdade não falou se ela é validada se foi validada em brasileiro se foi validada em paratleta não falou nada de Jackson Pollock você não gosta do Jackson Pollock? gosto eu uso Jackson Pollock não posso mais usar porque o manual está dizendo que é esse Garrido Chomorro não tem outra opção então essas coisas lançou e foi embora tá beleza a tabela 3 do manual ficou muito boa eu senti falta na tabela 4 você apresenta aquelas equações todas da taxa metabólica basal as de sempre mas você não colocou você coloca como todas são boas para trabalhar com paciente com lesão medular mas elas tem diferença então eu senti falta talvez uma informação de acurácia qual que a literatura tem falado mais sabe alguma informação nesse sentido você falou do SMART mas você não explicou nada sobre o SMART só tem parênteses e itens como você fez na apresentação acho que uma pessoa que está se apropriando disso precisaria saber eu super agradeço a indicação do material de suplementação que eu fiz com a professora Andréa Miranda mas ele está desatualizado porque ele foi feito com a legislação de 2008 se não me engano então precisaria ele tem informações ainda que eu acho que são relevantes mas acho que dizer fique sempre atento às novas resoluções nem adianta colocar a resolução atual porque as resoluções têm mudado em relação à suplementação mas além disso fique atento à publicação das novas resoluções visite o site da Anvisa e põe o link da Anvisa alguma coisa para a pessoa saber que as legislações mudam beleza muito completa a parte de business você está de parabéns o capítulo 4 está excelente o inglês está muito bom você tem que escrever em português igual o inglês do capítulo 4 o William está muito bom é porque teve revisor professora é isso aí é o revisor que é o segredo é não é porque o artigo passa na mão dos vários autores e não é só na mão do além do final tem o revisor de inglês e aí assim a gente diz para o aluno mandar para o revisor de português mas aquela coisa do tempo e tal mas é importante porque a gente não dá conta de ter para o repositório não mas para o repositório eu acho vai ter essencial no resumo no resumo do artigo acho que isso passou batido ficou só que você avaliou all adults acho que são athletes adults porque faltou a palavra atleta opa todos os adultos eu acho que você já podia falar menos os cegos eu não sei qual é a revista não sei qual é o número de palavras para o resumo mas talvez já anunciar quando você fala all é a impressão que foram todos e aí já não tem os cegos e não tem os com deficiência intelectual grave né você falou então se der para incluir por conta do número de palavras eu acho interessante para eu por exemplo trabalhei muito tempo com os atletas com especial atenção aos atletas cegos e já não ia ficar puxa mas cadê os cegos eu acho que em algum em vários lugares eu me chamou mais atenção no capítulo 4 aí eu fui olhar de novo o resto da dissertação a questão de você ter usado a média dos recordatórios você usou média dos recordatórios que na apresentação você falou eu até falei que você esclareceu algumas coisas mas eu senti falta em vários aí eu vi no capítulo 4 isso ficou mais latente e aí eu fui olhar que em vários lugares você fala dos recordatórios mas você não deixa claro que foi feita a média então talvez dá uma olhada no capítulo 2 estava faltando então né provavelmente está lá também beleza eu achei que faltou eu gostei muito do capítulo 4 essa abordagem que vocês fizeram no sentido de pontuar a escolha do tipo de recordatório e o índice que você aplicaria acho que isso traz uma informação importante para o pesquisador mas eu senti falta de um resultado mais assim mas o que mais contribuiu quais foram os componentes desses índices que tiveram a pior pontuação ou tiveram a melhor pontuação o que contribuiu para eles terem essa dieta mais ou menos né a maior parte deles teve uma dieta mais ou menos porque nos outros estudos que tem a gente vê que fala olha o grupo do leite ou componente X então eu senti só que não teve inclusive no artigo você tem duas tabelas fantásticas que se você esmiúça você acha essa informação mas senti falta de talvez uma consideração final né que são as tabelas 3 e 4 do artigo você traz toda a pontuação então eu só senti bom como é que fecha isso bate o martelo então no que chamou mais atenção em relação aos grupos né essa parte mais detalhada não só a pontuação máxima mas esse detalhamento de cada índice né é eu não sei quanto você vai ter perna para fazer isso para essa entrega agora talvez um artigo detalhando porque esse artigo vocês focaram principalmente a questão do tipo de índice né e como ele se comporta talvez um novo artigo não para entrar na dissertação que vocês tratem então desse a gente fez até uns gráficos bem bonitinhos que a professora Tereza gostou também mas aí por conta do artigo em si ter que ter um limite de palavras e ia ficar um pouco querer abordar tudo ia virar uma dissertação o artigo né então a gente decidiu focar nesse âmbito mas ele já vislumbrou em relação a esse esse entendimento que essa análise também é importante porque esses estudos que trazem né esses levantamentos nos dão pistas importantes para trabalhos de educação alimentar e nutricional né que às vezes a gente vai fazer o trabalho de educação alimentar e não vai ter condição de fazer todo um levantamento de consumo alimentar mas você já tem um repertório de estudos que mostram quais os grupos que estão mais eficientes será que né isso a gente não pode usar para pensar e falar para esses atletas ou acho que usar o índice ele é muito bom para você ter elementos para a educação alimentar e nutricional que você sai do nutricionismo né Joseli de falar e também de um discurso nutricionalizado deixa de falar de vitaminas gramas carboidrato e passa a falar de comida e o índice ajuda muito como ferramenta de educação nutricional na minha opinião eu tenho dois últimos comentários um é sobre as limitações eu achei muito estranho vocês colocarem como limitação a não aplicação do ADI porque ele não foi traduzido não foi validado no Brasil então como é que vocês iam usar o ADI foi a ideia de limitação devido a que ele é o único voltado ao grupo de atletas foi até na qualificação professora você que trouxe ele à luz mas não vocês usarem como limitação para mencionar que ele existe é mencionar que ele existe mas aí a gente ficou pensando na perspectiva de que a gente está falando que não tem índice de qualidade de dieta agora tem para atletas mas não está validado não está traduzido como é que você ia aplicar e aí eu dou continuidade do que eu falei na qualificação entrei em contato com a Louise Kaplan fizemos várias reuniões estudei ela me passou toda a base do ADI e eu não vou fazer a validação é trabalho culturado mas eu achei que valia mais a pena talvez o desenvolvimento de um índice de qualidade nosso do que fazer uma adaptação adaptação cultural é muito importante que tem que ser feita é um doce a a colega dá muito trabalho validação cultural é uma trabalheira eu fiz Joseli acabei de orientar uma aluna que fez o de o leaf kill que identifica a triade mas o da Louise tem tantas variáveis alimentares assim tantos grupos de alimentos que você teria que fazer adaptações culturais do tipo de alimento é um número incrível de questões alimentares é mais fácil tentar fazer um já nascendo e com esses pontos o feijão não está separado a gente cairia de novo se você muda a gente conversou sobre isso com ela tira o feijão do grupo que ele está já é um outro índice você tem que dar uma outra pontuação para o feijão então não é simplesmente fazer uma validação cultural eu acho que a gente precisa de um quem sabe Tereza se anima com a equipe dela eu acho que a gente precisa de um índice que esse feijão tem que ser tem que ter uma relevância especial a gente come arroz e feijão de repente até um valor para arroz e feijão já que a combinação é que é o ideal e eu acabei realmente me debruçando junto com o Daniel nós falamos várias vezes com ela mas chegamos à conclusão que em termos da parte cultural seria muita coisa eu não sei se o Marcos Vinícius não sei se vocês conhecem o Marcos aqui de São Paulo Quaresma ele se interessou também eu não sei se ele foi adiante mas eu e o Daniel avaliamos que teria muitas adaptações sabe que dependeriam também da autorização da Luiz para ser feito e a gente acabou então fazendo então eu acho que vocês podem falar que existe mas não usar como limitação dizer olha a gente não aplicou porque ele não está traduzido validado não tinha como aplicar mesmo o que eu acho que é uma limitação é não ter feito com secos que sentir falta e com os que tem deficiência grave que poderiam ter mais prevalência de inadequações quanto maior for a dependência deles para as escolhas alimentares para mim essa é a maior limitação eu não colocaria o ADI e meu último comentário é no apêndice 11 tem uma prescrição e ela está assinada era a intenção de vocês colocar assinada a pessoa está até aqui na sala quem assinou a prescrição porque eu achei que eticamente isso não poderia acontecer tá só tirar a assinatura entendeu deixar a prescrição mas sem assinatura porque dá para tem o nome o CRN e a assinatura do colega que está na sala estava na sala deixa eu ver está na sala ainda está até anotei o nome aqui beleza e parabenizar e desejar boa sorte e que o projeto continue tendo muito sucesso obrigado professora William quer responder alguma coisa? sobre tudo que a professora Cláudia comentou ADI concordo conclusão acho legal dos grupos alimentares a gente já tem o norte fez alguns gráficos para tirar algumas conclusões em relação a isso eu vou conversar com a acho que é Thais que é do Rio Grande do Norte que é do pessoal das fotos tem uma atrapela já teve até reunião conosco no grupo e ver se tem como ceder como é que faz essa parceria para poder utilizar porque as fotos é ali que na foto no visual de você entender a ação a posição do braço já muito melhor do que algo descrito então acho que vai auxiliar bastante eu não me levei a mal em relação a montanha-russa eu concordo e foi essa ideia minha do inconsciente de coisas que as adaptações que eu achei mais necessárias eu fui mais fundo outras eu só só soltei e eu acho que esse só soltar não ficou legal então eu vou me esmerar por exemplo da parte de análise de composição corporal trazer os outros métodos não ficar fechado e e da parte da suplementação o guia que você construiu lá no Comitê Paralho Brasileiro de fato Betelanina agora tem outras coisas que estão entrando e lá não contempla da forma que está a resolução atual e acredito que tem de fato trazer esse recorte em relação a essas novas recomendações metodologia dados de pesquisa trocar por sujeitos aspectos éticos só buscar e complementar na dissertação de fato o MSM de fato só coloquei uma breve menção de o porquê dele o que ele é onde ele veio mas sem explicar um pouco do contexto nem mencionei de fato no referencial teórico pensando agora talvez tenha que fazer até uma menção quando fala de avaliação dietética mas vou vou pensar bastante informação para pensar acho que só na metodologia só na metodologia muita coisa para você fazer agora acho que não beleza sobre o dono atleta de tirar lá da parte da descrição do projeto na verdade dentro do referencial teórico colocar a metodologia de fato concordo e acredito que é isso as referências também tem que fico brigando que esses softwares aí eles ajudam mas atrapalham também mas é isso professor só agradecer as orientações sugestões conversas agora e muito enriquecedor obrigado bem a gente então vai para a sessão mais restrita né acho que tem uma mensagem aqui do Ricardo Abrantes que é o que está apoiando a sala que dá para o pessoal que está né seus familiares e os pós-graduandos colegas que estão aqui assistindo até agora a gente agradece muito vocês vão poder dar uma conversinha aí com com o William e aí eu vou me reunir com e aí eu vou deixar para falar quando a gente retornar a nossa debate na sala todo mundo com áudio acho que sim estamos escutando sim está ótimo então deu para tomar uma aguinha né William que você falou bastante argumentou bem com as suas examinadoras então as indicações sugestões foram muito muito positivas a gente fica muito assim entusiasmado mesmo com as próximas perspectivas que se tem o trabalho do William é bem está bem denso ele se dedicou na montanha russa vou usar a mesma metáfora que Cláudia fez comigo também então a gente está assim não vai e vem altos e baixos e então esse processo vai implicar numa certa dedicação agora nessa retinha final para que o seu documento fique no formato de para ser depositado no repositório da instituição então assim tomando com base por isso você precisar desse tempo e também de a gente ter possibilidade de enviar para um revisor de português que não foi uma coisa que eu não alertei mas que por situações acabou que ainda não foi então a banca achou que a gente tem quatro possibilidades de situação né ou pela aprovação então aí o trabalho está finalizado basicamente são ajustes pequenos né que em poucos dias consegue fazer e pela aprovação do trabalho com revisão de forma indicando o prazo de 30 dias para apresentação definitiva do trabalho revisado então essa é a opção né que a deliberação das suas examinadoras indicou então você está aprovado no seu trabalho mas precisa realmente se a ter a esse prazo onde a instituição né o NB o decanato porque a aprovação final não é nossa é da instituição tá a instituição que lhe concede o grau e aí você vai ser mestre pela Universidade de Brasília quando o DPG né e o decanato o decano lhe conceder o grau então precisa cumprir esses essas exigências então a gente e para parabeniza né hoje pela sua apresentação acho que foi dentro do tempo fiquei muito feliz esse é um projeto muito caro pra mim você sabe bem disso são seis anos de convivência né que a gente tem então é um processo de acompanhamento e crescimento né de uma pessoa que começou né todo entusiasmado bem mais cabeludo né bem mais barbudo quando né seis anos atrás mas assim muito empolgado com potencial muito muito assim ávido por realizar né uma pessoa que demonstrou sempre muito cuidado e interesse né principalmente nessa coisa de gerenciar o projeto em algumas alguns momentos eu realmente deixei o William se expressar dentro do projeto ele trouxe muitas ideias então é uma pessoa muito muito capaz eu fico muito contente de contribuir na formação eu sei que agora ele tá com outros projetos e outras perspectivas e antevejo assim uma grande possibilidade né ele realmente gosta é nosso parceiro não é porque saiu agora do projeto que não é tem um apreço grande mas a gente continua dentro né do vínculo dentro do projeto né o vínculo de academia e com a formação de outros profissionais com esse interesse no esporte paralímpico ele é uma coisinha que também agarra a gente porque a gente sente o tanto que a gente faz uma diferença né na perspectiva tanto de competitiva de vida de ajuda né para as pessoas que estão né competindo nos esforços paralímpicos aqui no DF o projeto apesar de não ter uma conseguir pernas tão grandes né mas os atletas que a gente conhece acompanhar tem um apreço muito grande pelo que recebem né das orientações então assim eu fico muito contente estou muito feliz hoje da gente chegar aqui e você concluir seu trabalho tá bom vou te deixar falar algumas palavras agradecer que eu vejo sua mãe que eu conheci a gente fez um trabalho junto de extensão o seu pai entrou e o pessoal que está vinculado ao projeto e também a gente sabe que fica gravado hoje em dia às vezes a pessoa não consegue assistir mas daqui um pouquinho o Abrantes coloca a nossa gravação em pé tá bom William parabéns viu obrigado professora só para entender para não ter dúvida em relação ao direcionamento final de vocês então é o prazo de 30 dias para fazer a readequação ajuste de texto tudo e eu volto a apresentar para vocês ou apresenta para a universidade eu só não entendi esse finalzinho apresentar para quem é no caso de 30 dias você tem que entregar para a secretaria eles vão mandar para mim mas aí óbvio que a gente pode conversar antes né e aí esse prazo para a nossa secretaria é que é contado assim a instituição faz isso então fica 13 de 12 né porque a gente tem maio tem 31 então 12 dia dos namorados 12 de junho acho que é isso dia 12 de junho para você entregar na secretaria encaminhar o pdf final que esse pdf vai ser a sua dissertação que vai para a biblioteca então esse período agora é para a gente estruturar para você realizar os ajustes pertinentes que foram indicados né e aí dentro da pertinência tem alguns que são pertinentes para agora outros são ideias né então as ideias vão ficar para o futuro e os pertinentes para agora a gente incorpora para aprimorar né o seu texto e ele com a qualidade final excelente para ficar no repositório beleza professora agora compreendido 100% é o professor acho que tem tanta coisa para falar né seis anos né três anos de mestrado basicamente né desde 2019 teve a pandemia teve várias coisas montanha russa concordo professor altos e baixos né várias situações onde teve um vínculo muito forte no distanciamento eu tranquei um período do mestrado então foi um amaturecimento meu pessoal acho que a professora me viu menino né e agora estou um pouquinho mais velho então todo o amaturecimento como pessoa também e contribuiu muito nesse processo várias conversas que a gente teve em laboratório de quatro cinco horas eles passavam os tempos nossa tem que tem que ir para casa não sei o que então assim é um vínculo muito gostoso né que eu aproveitei muito esse a universidade como um todo né e só tenho a agradecer né esse ambiente online mas que poderia ser presencial também quer ser mesma mesma gratidão né professores por vocês contribuir nesse meu trabalho nessa caminhada que eu tive desse cuidado que vocês tiveram hoje em trazer os tópicos né porque acaba que é defesa né é uma defesa de ideias né mas mesmo assim com o polimento com o cuidado de falar comigo eu agradeço e aprecio muito a fala de vocês porque tem aquele conceito né formado de defesa que é aquela guerra aquela briga que as pessoas saem com gastrite azia e não sei o que e não foi super leve super prazeroso e só tenho a agradecer né a função de vocês hoje na defesa e acho que toda a equipe da Univê né professor o laboratório o professor Caio a Lara Carol o Vitor os estagiários de todo mundo agradecer porque não foi eu só fui o veículo final ali que pegou todas essas ideias e coloquei num papel né então teve a contribuição de todo mundo e sem eles eu acho que impossível chegar nessa ideia de projeto nessas perspectivas porque são aquelas conversas de laboratório né vai almoçar com um dar uma ideia e aí vai construindo toda essa essa proposta né da dissertação que veio é agradecer aos meus pais ao Ricardo que deu um suporte muito legal hoje e e é isso professora só até agradecer tá bom a gente também então declaro encerrada a nossa sessão de defesa de dissertação do aluno William Wagner vou resumir o nome dele Dorneli Schneider né mas é é o nome cumprido é pedir pro Ricardo então finalizar a nossa gravação a gente vai ter o link né se quiser rever alguma coisa e a gravação fica disponível também porque é um momento importante projeto na atleta me despeço da Joseli né vou recebê-la brevemente porque vou ao Rio de Janeiro isso Cláudia a gente vai se ver no futuro com certeza tá bom prazer rever você beleza conhecer a Cláudia parabéns William pela sua conquista hoje mas ainda tem um pedacinho ainda falta um pouquinho mas parabéns seu trabalho ficou muito bom eu também queria parabenizar o William agradecer Tereza pela generosidade né duas vezes na banca do William e desejar muito sucesso o que falta agora é muito pouco William faz parte depois a gente vai se ver pra se abraçar pessoal tem que ir no laboratório beijo a todos obrigada obrigada a todos que participaram aqui conosco o Guido a Magalha a Lara ficaram aqui até o final um abraço tchau tchau